Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez com o António Félix da Costa, provavelmente o racer, não é? De carros, mais conhecido do país, porque nas motas temos o Miguel Oliveira e não há quem lhe faça concorrência. Carros nas pistas, pá, ou na estrada. Carros nas pistas, nas pistas. António, olha, antes de mais, obrigado por teres vindo aqui ao estúdio, é um gosto receber-te, pá, eu vou-te ser o mais honesto possível e eu não ligava nada a carros, a carros e a corridas, comecei a ligar mais quando comecei a ver o Drive to Survive, e milhões de pessoas, não é? Pelo mundo todo, o que para ti também acaba por ser porreiro, não é? Para ir para a malta da competição. Claro, todos ganhamos com aquilo, não é? Como é lógico. Já tinha ouvido falar de ti, já tinha visto coisas tuas, sei que tu já estiveste a trabalhar diretamente com a Fórmula 1, não é? Ou seja, já foste piloto de testes. Exatamente. Foi da Red Bull. Foi. Exatamente, eu tinha a ideia disso. Neste momento estás na Fórmula E. Exatamente. Consegues-me explicar a mim ou público qual é a diferença da Fórmula E para a 1, para a 2, para a 3? Consigo. Vamos fazer isto de uma forma para toda a gente perceber, não é? Então, basicamente hoje o mundo do motorsport está-se a simplificar bastante, que é, tu corres dos kartos, começas como eu comecei e 99% dos pilotos começam com 8, 7, 10 anos, 12 anos, o que for, corres nos kartos, depois vais para a Fórmula 4, para a Fórmula 3, para a Fórmula 2, para a Fórmula 1. Este é o caminho ideal de um miúdo que esteja a começar a correr hoje em dia. Tens uma série de problemas e desafios e coisas que tens que ultrapassar quando começas aos 8 anos até chegares à Fórmula 1, seja com que idade for, mas isso é outra conversa. Na minha altura era um bocadinho diferente, a Fórmula 4 não existia, ou seja, tinha as carros que eram equivalentes, mas não se chamava Fórmula 4, então o caminho era um bocadinho mais complicado e acho que aqui a Fórmula 1 foi buscar um bocadinho, foi seguir o caminho das motos, que é muito mais simples, moto 3, moto 2, moto GP. Enfim, eu fiz isto tudo também, cheguei à Fórmula 2 da altura, não se chamava Fórmula 2 e cheguei a ter um contrato assinado para correr na Fórmula 1, também é outra história que se quiseres podemos entrar um bocadinho, acabou por não acontecer e nesse ano que eu era suposto ir para a Fórmula 1, tinha contrato assinado, o fato feito, o banco do carro feito, aconteceu aqui umas politiquices pelo MEI, se quiseres já lá vamos, e ao mesmo tempo nasce a Fórmula E, mas mete no meu lugar, que é eu achar que ia para a Fórmula 1, que era desde que tinha 8 anos que comecei a correr, era o meu sonho, finalmente aquilo ia acontecer, contrato assinado, tudo, liga-me a Red Bull, o meu chefe, a dizer, olha António, o lugar da Fórmula 1 já não é para ti, mas vou-te meter a correr com a BMW num campeonato que se chama DTM, um campeonato na Alemanha muito conhecido que é a DTM, Audi e Mercedes, é top, mas eu queria ir para a Fórmula 1, é top, mas é secundária, não é? Certo. E ao mesmo tempo nasce a Fórmula E, mas nós gostávamos, era... Ias para a Red Bull. Eu corri na BMW com o BMW Red Bull. Não, mas tu quando tinhas o contrato era com a Red Bull? Na altura chamava-se Toro Russo, que agora é Alfa Tauri, certo? Quem é que foi para o teu lugar, supostamente? Foi um russo que se chama Danik Vyat. Que já nem corre? Já não, já não corre. Que é brando o gajo, ele não tem culpa nenhuma, coitado também. O gajo fez o trabalho dele, sinceramente. Claro, lógico, como tu farias o teu, ao contrário. Ele ofereceram-lhe o lugar, ele teve que o aceitar. Claro. Mas houve aqui muita política e isso porque foi a primeira vez que ia haver um grande prémio na Rússia esse ano. Ah, ok. Ele estava na Fórmula 3 e não é sequer, deu um salto na Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Sim, é como um gajo de ir da terceira divisão de futebol para a primeira. E sinceramente isso foi o que, ele até fez um bom trabalho no início, ou seja, superou um bocadinho as expectativas também porque havia poucas e ele até teve ali uma imagem porreira, mas rapidamente foi-se abaixo e hoje em dia já não corre. Enfim, teve uma história um bocadinho complicada também, mas eu acho que também porque anteciparam um bocado a vida do gajo, isso é outra conversa. Enfim, começa, surge a Fórmula E, Fórmula E, Fórmula E, mas nós gostávamos era de V8, V10, os carros com a gasolina a fazer barulho e a cheirar a gasolina e a óleo. É pá, e eu recebo uma proposta e posso ser, sou de sincero, nessa altura eu aceitei a proposta para ir para a Fórmula E simplesmente por dinheiro. Eu queria ir para a Fórmula 1, ok, já não vou para a Fórmula 1, agora eu tenho que ganhar a minha vida, tenho que comer e sei que dá para fazer vida das corridas sem ser só na Fórmula 1, pá, e recebi uma proposta muito boa na altura, assinei, não tinha visto o carro, não tinha conhecido aquilo, assinei aquilo, ao mesmo tempo que corria para a BMW no outro campeonato mais conceituado. Pá, cheguei ao primeiro teste da Fórmula S no carro, o carro fazia aquele barulho elétrico que há uns anos fazia-nos mais confusão, ou não fazia a falta dele, os meus mecânicos um desastre, ninguém estava equipado, ou seja, eu supostamente, na minha cabeça eu devia estar na Fórmula 1 onde aquilo é tudo espetacular ou pormenor e de repente dou por mim a correr num carro elétrico com uma equipa de desastre. E o que é que aconteceu? Muito resumidamente, pá, ligava a BMW, eu tive que lhes pedir autorização para ir correr na Fórmula 1, porque eles é que eram os meus chefes, digo, olha, malta, só para avisar, já não vou, pá, não quero, isto afinal não é para mim. E os gajos, é pá, não, tens que ficar, porque nós daqui a se calhar 6 anos, não sei o que, ok, já tinha dito à equipa que não queria, tive de voltar, olha, afinal pensei melhor e quero ficar. Bom ambiente, foi depois para voltar. Olha, 6 anos depois a BMW volta e ganhámos a primeira corrida juntos, e hoje em dia a Fórmula E é um campeonato da FIA, a mesma reguladora da Fórmula 1, campeonato do mundo de Fórmula E, tem exatamente o mesmo estatuto do que a Fórmula 1, obviamente a Fórmula 1 é igualzinho. Pá, a Fórmula E cresceu muito, eu consegui crescer lá dentro, fui campeão do mundo na Fórmula E, todos os anos andamos ali na luta pelo campeonato e olha, long story short, foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida hoje em dia, muitas me correm pela Porsche, pá, contratos grandes, bons salários e consigo fazer o que mais gosto da vida, ganhar bom dinheiro e fazer corridas de carros, não é pá, por isso. Divertir-te a trabalhar, no fundo. Não posso queixar. Mas e o sonho da Fórmula 1, está posto de lado ou ainda é possível? Não, 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 está posto de lado. Imagina, aqueles 3, 4 anos depois, todos os anos havia uma chamada, António, se calhar, mesmo com a Red Bull e outras, e houve uma altura que eu disse, pá, chega, porque eu acordava todos os dias de manhã, olha, a chamada não chegou, e a mensagem não seguiu, olha, ligou-me o chefe, António, podes vir fazer um teste para ver se o gajo gosta, e então, pá, eu era ali a cobaia dos gajos, e houve um dia que eu disse, olha, malta, vou desligar. A história até tem outro, eu trabalhava muito com o Sebastian Vettel na Red Bull, e ele quando vai para a Ferrari, ele quis me levar com ele, mas eu tinha mais 2 anos de contrato com a Red Bull e a Red Bull bloqueou-me, e aí eu também fiquei um bocado, pá, zangado, e quando acabei o contrato disse, pá, acabou, chega, e vou-me focar na minha vida depois, a minha prioridade era a BMW, e eu acho que a minha carreira a 20 anos ia ser com eles, na minha cabeça, entretanto já mudei, mas decidi prioritizar o meu programa principal e não o meu sonho, que já estava cada vez mais longe. E pronto, e foi isso. Ok, então, não te fica sempre um bocadinho esse, fica-te essa mágoa, logicamente, porque era o teu sonho, não é? Imagina, a maioria deles que correm na Fórmula 1 hoje são pilotos que corriam contra mim, da minha geração, o Kevin Magnussen, o Carlos Shines, o Verstappen, o Landon Norris, esses gajos todos, corri contra todos e ganhei-lhes várias vezes, os gajos também ganham, era ali, taca-taco, e a única coisa que eu tenho é, pá, eu gramava lá ter ido, só para ver como é que, onde é que eu estou, onde é que eu estou, sou melhor do que eles, sou muito pior do que eles, não era para mim, pá, queria só, queria só... Só um ano de experiência, vá. É a única coisa que me falta para eu dormir 100% relaxado, estás a ver? Ok, mas também não é completamente impossível, é difícil, mas não é impossível, ainda pá, não, hoje em dia, aliás, nem ficava bem, tens uma série de miúdos bons na idade, que é para ter 18, 19, 20 anos, e nem era certo agora eu, com 32, ir sacar o lugar a um miúdo, por isso, pá, estou a fazer a minha carreira no outro lado, não era certo, se as chamadas chegaram, eu caguei para baixo, mas mesmo eu e a minha equipa de management já não andamos ativamente atrás, sinceramente, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, estamos a querer voltar ao paddock de Fórmula 1, e acho que vai acontecer, para voltar a ser piloto de testes e tudo mais, mas sem nunca pensarem em correr na Fórmula 1, é mais por uma questão de pensar no pós-carreira, a pensar, mesmo tecnicamente, aprendes muito, se bem que a Fórmula E está a um nível técnico altíssimo, mas para um piloto estar naquele mundo, são mais valias, tens é que ter o mindset certo, certo, porque se estás ali a pensar, será que vou, será que não vou... Certo, não, vais lá e estás a fazer o teu trabalho e testar bem o carro, que é o que é preciso, não é? Exatamente, exatamente. E se a chamada vier, tipo, é uma coisa que já nem estás a pensar, não te queres estar a massacrar, não é? Um gajo queres-te dar um bolo que esteja já azedo no jantar de sexta-feira à noite e o gajo não acorda de manhã e tu vais no lugar do gajo, é mais ou menos por aí, mas já não te vão ligar, porque olha, és rápido como ao Caraças e não há ninguém tão rápido como tu, pá, porque essa não é a verdade, há muita gente rápida, muitos pilotos bons e já não é a minha altura. E pronto, e depois por outro lado, também é pensando no pós-carreira, o networking que se faz num paddock de Fórmula 1, pá, tens presidentes de companhias aéreas, bancos, carros, tudo o que tu podes pensar e então também me interessa bastante. E que não tem mal nenhum dizer isso, acho isso muito bacana dizer isso, porque abertamente o network vale mais até do que o dinheiro que tens no banco, não é? Eu acho que é, sem dúvida, e acho que é muito importante, cada vez mais os atletas, e estás a ver esse shift agora, os atletas posicionarem-se como empreendedores. Empreendedores, embaixadores de marcas e por aí fora. Mas ativamente e fazendo e perceberem dos investimentos que fazem, a quantidade de atletas muito bons que morrem pobres ou acabam as carreiras e ficam sem propósito e acordam de manhã e não sabem, pá, e a vida leva para um rumo completamente oposto do que tiveram a trabalhar estes anos todos, pá, isso tem que ter muito cuidado com isso. Já vi casos de perto, sei de casos de Maradona ou Eusébio, não podem morrer sem nada. E pronto, então penso muito nisso também e tento ajudar um bocadinho os outros atletas nessa área também, quando posso. Então, tu que és amigo, não é, desses gajos todos, qual é que tu te dás melhor? Pá, vou dizer aqui uma coisa que se calhar vais ficar surpreendido. Se eu agora te arranjar um podcast com os 20 que correm na Fórmula 1, o gajo que tu vais curtir mais de longe é o Max Verstappen. É o gajo que tu vai fazer mais perguntas também, que tu vai, vai, é o mais simples deles todos, de longe, de longe. Se eu mandar uma mensagem aos 20 agora, ele vai me responder daqui a 20 segundos. E os outros, calhar, demoram dois, três dias, uma semana, não respondem. Pá, eu gosto muito do Ricardo, que é João Jabardo. Esse riso é porquê? Pá, eu corri contra ele muito, corri contra o Adair. Mas é teu amigo o Ricardo ou não? Pá, imagina, tenho um número de um gajo, se vem a Portugal se calhar liga, mas também posso-me cruzar com a Ana Rui Fins, que não me vê, são muitos de altos e baixos, quase todos eles. Alguns, enfim, pá, a Fórmula 1 traz-te, às vezes, nem sei bem como é que tem de dizer isto, mas às vezes é esforçado a agir de forma social. Aquilo complica-te um bocado, quando sais à rua e tens 200 mil pessoas. Claro, claro, claro. Acabas por mudar, mesmo que não queiras, pá, tu vais mudar. Mesmo que não queiras. E imagina, eu não sou ninguém da Fórmula 1, pá, e às vezes estou três ou quatro dias para responder uma mensagem a alguém. E eu que digo mal dos gajos, e se pá, António, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não interessa se é uma empregada de limpeza, se é o Presidente da República, se tem o teu número de telefone, é porque tu conheces o suficiente meio. suficientemente bem e tens que responder. Exato. Olha, isso vais ter que instalar a minha app quando for lançada, vou-te resolver esse problema. Ah é? Fica já aqui dito. É verdade. Vou-te ajudar. Vou-te ajudar. Vou-te ajudar. Vou-te passar aos pilotos tu. Exato. Mas não, olha, dou-me bem com muitos, mas o Max é sem dúvida o que me deu melhor. Boa. Mas, e é o que estás melhor porquê? Porque tu correias muito contra ele ou porque foste-te fazendo amizade, por acaso? Olha, é engraçado aqui, por acaso, que é. Eu quando era piloto de júnior da Red Bull, quando eram os meus 17, 18, 19 anos, e depois houve ali aquele hype que eu era o The Next Big Thing, o Max era puto, ou seja, ele cresceu a ver-me, pá, este é o puto que vai ser este, este é o piloto. E depois, pá, tenho umas fotografias, depois posso-te mandar que o gajo veio ter comigo, não nos conhecíamos, António, posso tirar uma, quando ele ainda estava na Fórmula 3, está sabendo? Posso tirar uma fotografia contigo, tipo, tu és a referência. E hoje em dia os papéis são totalmente, o gajo é três vezes campeão no mundo, é uma das maiores lendas do desporto atualmente. Pá, e eu é que sou fã dele, não é? E não tenho problemas nenhum em dizer, só que o gajo continua-me a tratar como se eu fosse o... Pô, ainda bem. Muito, muito, ela é muito simples. Mas e tu já reparavas, as pessoas já sabiam que ele ia ser uma máquina como é agora? Toda a gente? Ou era tipo... Dentro do meio, muito cedo, percebeu-se que ele ia ser um fora de série. Ele, o Leclerc, sabes que o Alex Albon, que por acaso teve ali uns momentos que ali também nos cards era um fora de série, depois continua a ser muito bom piloto e está a fazer um bom trabalho na Fórmula 1, mas não foi tão fácil o caminho dele, mas... Sim, também não está numa equipa tão boa, não é? Já teve, e não conseguiu. Ah, pois, teve, ele teve na... Estou lá do Verstappen, na Red Bull, e ele foi ali o Gasly. Foi. É pá, e há aqui o Norris, o Russell, são putos que tu vês e estes gajos vão ser fora de série. E pronto. Ok. Está por aí. Pronto, então é porreiro que de todos os que estás melhor é o campeão do mundo. Exato. O gajo já devia-te vir ao meu casamento, em princípio, por isso, pá, vou ter que avisar a malta para se acalmar que... Certo. Eu é que me vou casar, pá, não quero que... Exato, ele é que vai ser a centra das atenções. Mas, ó pá, olha, mas pronto, ó pá, e a malta que for ao teu casamento também com certeza irás ter figuras públicas e que passam pelo mesmo, se calhar, no país. Sabe que eu estou com mais medo? Espero que os gajos não estejam... Se eu for ao teu casamento, tirarem atenção para mim. Isso aí também. Pois. O problema é, pá, se vierem alguns jogadores de futebol, pá, sabes que a malta é doente e demasiado, até também é outra conversa que quiseres, podemos entrar por aí, pá, um dos meus melhores amigos, o gajo é doente, doente. Fórmula 1. Sporting. Ok. E o gajo não consegue dar uma abébia... Ah, ok, de ver um gajo conhecido e não ir lá. Por isso, olha pá, por acaso o Beifica hoje jogou bem. Pá, nunca jogou bem. Ou o Porto, não sei o que. Pá, nunca, só o Sporting. Eu disse, pá, tu tens que ser mais atento a essa paixão, não sejas um cego. É, pá, e sei lá, tenho lá um jogador do Beifica ou do Sporting, é, pá, tenho medo que a malta segue, está a dizer, pá, caberão, não sei o que. Não, mas acho que isso também não vai acontecer, acho que vou ter o som, digo eu, com os copos calhar já é difícil. Mas sim, ó pá, olha, eu pelo menos tenho, eu desde que fiquei conhecido, tenho depois mais essa atenção, não é? Porque aquilo que eu passo, entre aspas, também não estou a dizer que é mau, porque não é, mas acredito que um gajo ao nível no Verstappen, um Ronaldo, pá, da ser chatíssimo, porque é tipo, toda a gente gostava de falar um bocado contigo, toda a gente gostava de fazer uma pergunta e é difícil não ir-os, mas ao mesmo tempo um gajo pensa, é pá, foda-se, eu vou deixar-lhe estar a sossegar. Mas imagina, tivemos num casamento agora no final do ano no Brasil do irmão, do Nelson Piquet, que é irmão da namorada do Verstappen, aí nós fomos, e o gajo esteve bem, o gajo antes do casamento, o gajo que se ia casar, o Piquet disse, malta, atenção, se for favor, respeitem a prevencidade de toda a gente, mandou assim um geral, mas basicamente era para o Verstappen, mas eu ia no carro, a caminho do casamento, ia no carro com o gajo e disse, é pá, olha, porreiro, o gajo abandonou, a mim hoje já não me chateiam, tens a ver, comecei-lhe a pôr aí, pá, e a malta aportou-se bem, até chegar ali à aquela hora final, os copos, pá, e quando vem uma pessoa, duas, três, o gajo olhou para mim e disse, it's starting, estás a ver? Mas pronto, nem foi muito mal, mas e o gajo, pá, um gajo percebe, meu, se não queres que se te chateie, não ganhes três mundiais. Exato, meu, olha, se fosses um merdas a conduzir-me. Exatamente, ninguém te chateava, não é? Exato. Enfim, por isso acho que são coisas que fazem parte. Faz parte, não se pode ter, lá está, até era uma posição dessas, não é? Tipo, é o teu sonho e tu sabes que para atingir o teu sonho, tu não pensas nisso quando és criança, quando és criança e pensas, pá, eu quero ser o campeão do mundo, ser o melhor a fazer isto. Depois não pensas, pá, e se eu for o melhor vou... Não, até, provavelmente até pensas e vou ser famoso e não sei o que, é brutal. Exatamente. Depois nunca na vida vais pensar com o, pá, agora não posso sair à rua descansado, não posso comer descansado. É, pá, são ossos do ofício, não é? Exatamente. Pá, eu tenho uma questão, não sei, a malta que te segue se calhar, que segue muito, deve saber, mas eu vou ser também muito sincero contigo. Pá, eu gosto de ver uns YouTubes aqui e ali, não sei o que mais, e obviamente sei quem é o ante e o nomeiro e o window e depois comecei, pá, apareceste-me assim nos meus feeds de YouTube, pá, e há um ano atrás, naquela casa maluca que vocês moravam todos. Mas como é que, como é que tu portugueses... Ah, e no outro dia fui jogar golf com o Federico Moraes do surf e veio um gajo ex-profissional também a jogar connosco, João, ai não sei o último nome do gajo, já te digo. Mas é de onde esse João? É ali de Lisboa. Não estou a ver, agora só João, também é difícil. Ah, digo-te já, digo-te já. Chama-se... Chama-se... João Ramos. Não estou a ver, pronto. O gajo é que me disse, pá, ai, nós estávamos a falar sobre ti porque eu estava a dizer, pá, o Tiago era YouTuber, fazia aqueles conteúdos do meu carro, do não sei o que, não sei o que mais, e agora, pá, tens uma coisa semi-mais séria, porque estás a entrevistar políticos, ainda por cima numa fase crítica, que temos que o fazer e bem, e o gajo aí me disse, pá, sabes que esse gajo era quase, eras profissional de golfos, chegaste a ser profissional? Não, não cheguei a ser profissional, mas treinava sete horas por dia quando era miúdo. Ou seja, era o teu foco. Era o meu objetivo, era ser profissional de golfos, só que na altura precisava-se de 60 mil euros para ir para uma academia e universidade nos Estados Unidos, opá, os meus pais não me podiam pagar 60 mil euros por ano. Foi o Figue, o Figue... Foi o Figueiredo, foi. O gajo é meu primo. Ah, é teu primo, Figueiredo? É meu primo. Que porreira, meu. Mas o Figue, eu acho que ele teve bolsa. Pois, exatamente. Porque o gajo era plus, ou seja, tu na altura, para ser, ser plus, para vocês perceberem, vocês no golf têm um handicap, o handicap é quase como se fosse a vossa carta de condução. Exatamente. Vocês começam com 28, se forem homens, 36 mulheres, conseguem ir baixando o handicap, ou subindo-se, jogarem mal, e o Figue era menos, pá, e menos um birra 6 ou menos 3, uma cena assim. Para vocês terem uma noção, o Tiger era menos 8 ou menos 9, quando se tornou profissional. É ridículo. Que não se diz menos, diz plus. Ah, é? Plus 3, quer dizer que é menos 3. Ou seja, se fostes abaixo de 0, és plus e te és bolsa. Não, eu lembro-me que em Portugal tinhas que ser plus 1, vir-lo a tal, para teres bolsa e poderes ir sem pagar. Só que tu se és plus, é muito difícil. Significa que a tua média, ou seja, a tua média, entre aspas, de jogo, é sempre abaixo do par. É jogares como um profissional. Estás a entender? Ou seja, e eu não tinha, essa média. Pronto. Jogava porreiro, mas havia gajos que jogavam muito melhor do que eu, logicamente. O Figueiredo, o Melinho, o Ricardo Nel Gouveia, que é o Melinho. O irmão dele também se está a fazer. Agora está a jogar bem, não é? Também. Tens também o Tomás Bessa, que também acho que é um gajo que manda sardas inacreditáveis. Nunca vi o gajo a bater ao vivo, mas Tomás, quando vês isto, quando vês ao Porto, diz-me que quero-te ver mandar umas derivadas a bater nela. Estou curioso, porque já me falaram boi desse miúdo, já me disseram boi. Pá, este gajo, não tens noção, o gajo está mais novo, não é? Deve ter para aí 28 anos, mas acho que o gajo destica drives de 300 e tal metros, acho que é uma cena estúpida, acho que é uma violência. Não, não, acho que é uma violência o gajo a bater na bola, o mais comprido do país. Ah é? É, acho que é muito violento mesmo. Pronto, e conta-me, e depois estudaste? Deves ter feito o caminho académico normal? Eu tive, pronto, tanto é que eu fui para a escola da Inés de Castro, em Canidelo, em Gaia, porque tinha a quinta do Foz em frente, ou seja, eu treinava 7 horas por dia, então o que é que eu fiz? Fui para uma escola de artes que eu criei para arquitetura, a minha mãe queria, vá, pronto, aquelas merdas, e eu fui para a escola que tinha em frente o golfe, porque assim saía das escolas ao, estás a ver? Pronto, opai. Mas pouca gente deve saber que tu és... O quê? Que gostas muito de golfe, ou não? Não, a malta sabe, a malta sabe. Sabe, sabe. E depois como é que vais parar a Lisboa e àquela casa e ficas youtuber? Ah pá, isto é tudo um... Youtuber? Posso te chamar? Sim, eu não me considero propriamente youtuber, mas na verdade sou, porque a partir do momento que tu lanças vídeos no YouTube és youtuber, pronto. Mas é um rótulo, não é? Mas eu antes do YouTube já fazia outras coisas, já fiz trabalho como ator, já fiz tipo mil coisas, pronto. Tenho vários negócios, já tinha antes de fazer YouTube, tanto é que eu quis fazer o meu trajeto um bocadinho ao contrário, que foi ganhar dinheiro primeiro. Ok, boa, boa, boa. E depois fazer aquilo que eu quero, porque estava a postar, eu quando comecei a fazer YouTube, se calhar as pessoas não têm ideia disso, eu gastava tipo, pá, e 250 paus por vídeo. Porquê? Apagar os câmaras, apagar os câmaras e edição, pronto. Porque eu filmava sempre com dois câmaras, pelo menos, porque eu fazia pranks, ou seja, eu comecei a fazer pranks. Quando comecei a fazer certinho, foi com pranks, então tinha que pagar dois câmaras para estarem escondidos e tal. Só um, pá, mais edição. Já se levar na boca algum prank? Não cheguei, tive para, mas nunca cheguei a levar na boca, já. Apá, fui fazendo, não é? Fui fazendo porque já estava a ficar tranquilo com alguns negócios que tinha feito. Apá, portanto, podia ir investindo esse dinheiro. Aí tinha amigos que diziam, apá, foda-se, estás a gastar esse dinheiro? Tipo, para quê? Eu a pensar, apá, pois, estou a gastar porque se um dia... Ficaste a ganhar dinheiro com o YouTube? Aqueles vídeos todos? Não, eu, imagina, eu no início não ganhava um caraças, não ganhava nada. Aliás, eu no início, para teres uma ideia, tipo, nem punho o YouTube a monetizar, nem sabia que dava para monetizar. Era, queria só estar... Ah, eu só queria fazer vídeos para o YouTube, ganhar reconhecimento, para poder ir crescendo a minha marca, estás a perceber? Sim, sim, sim. Era aí esse o objetivo e poder, e também porque via youtubers com bons carros e ganhavam um bom dinheiro e eu pensei, para lá, eu vou levar isto como um negócio, eu tenho vários negócios, vou levar isto como mais um, estás a ver? Pronto, mas é por aí agora, é uma história um bocado longa que depois te posso contar mais em off, é só porque o podcast é mais sobre ti e se eu começo a contar a minha história, depois daqui a bocado é um devanejo meu, estás a ver? E acho que a malta quer ouvir-te a ti, a malta quer ouvir-te a ti, mas resumidamente, opá, é isso, fui fazendo muitas coisas na minha vida. Conta-me só porque é que decidiste parar e mudar um bocado a direcção do conteúdo? Ok, ok, boa pergunta. Imagina, eu, o conteúdo que eu curtia fazer e que eu gostava mais de fazer e que eu acho que era mais engraçado, é um conteúdo que foi, que deixou de ser possível eu conseguir fazer, porque eu fazia pranks. A Marta já te conhecia. Fazia pranks, eu fiz um dia, não sei se não viste esse vídeo, tens que ver, eu oferei um casamento, literalmente. Fui a um casamento, fiz-me de convidado, levei uma miúda como se fosse minha namorada, meti um câmara, as pessoas não sabem porque, opá, tens lá seis ou sete videógrafos e merdas, o câmara estava lá como se fosse do casamento, pá, e eu lá sem conhecer ninguém a comer a comida e o caralho a falar com os convidados, pá, foi incrível. Muito bom, tenho que ver isso. Pá, fiz vários, imagina, fui a uma farmácia e pesei-me nu, estás a ver? E depois a segurança a expulsar-me e eu dizer, então, mas a nutricionista disse-me para pesar nu em junho, estás a ver? Pá, merdas assim mesmo parvas, estás a ver? Mas que dá para rir e que tem um objetivo, claro, estás a ver? Só que esse tipo de conteúdo já não consigo, já sou demasiado reconhecido. Claro, claro, apanham-te logo. E já sabem que sou eu e não vale a pena. Tipo, tentei e disse, pá, eu vou ter que fazer outro tipo de conteúdos, não é? Por isso é que eu fui inventando as rúbricas, fui fazendo rúbricas sempre diferentes. Isso eu sempre fiz, todos os anos vou lançando sempre rúbricas novas. E nesta fase agora, não foi pensado, foi do género. Eu estive na casa, fiz aqueles vídeos diários. Há certos vídeos que eu, pá, que não é uma coisa que me reveja muito, não é? Mesmo os vlogs, não é? Lá está, não é uma cena que eu tenha muito prazer a fazer. Se for numa casa em que dá para gozarmos uns com os outros e, tipo, temos sempre ali mal, tem que dar para filmar e não temos que dizer, olha, não te importas que eu filme? E não sei o que é. Bacana, estás a ver? E foi muito fixe. Mas, por exemplo, fazer vlogs do meu dia-a-dia, eu acho que o meu público não está muito interessado nisso, porque é um bocadinho mais velho. Pode estar interessado em ver de vez em quando, sim. Claro, um ou outro, mas depois acho que... Pode estar interessado em ver-me todos os dias, se eu fizer uma cena como vou fazer no futuro, que vai ser provavelmente a última vez que eu vou fazer vídeos todos os dias na minha vida. E que é uma cena que vai parar o país todo, tenho a certeza. Vai ser do caralho. Ninguém sabe. Mais à frente, ainda este ano. Mas até lá, tipo, surgiu naturalmente. Olha, tive o Chega que mandou mensagem para fazer o Vaneiros Coventura. Eles é que te ligaram? Eles é que falaram comigo. Interessante. Não só o Chega, não só o Chega, vários partidos, agora são... Lá está, é isso. Foi o Chega primeiro. Pronto, não é isso. Iniciativa Liberal. Aliás, até começa com a Iniciativa Liberal comigo ir ao Parlamento, não é? Exatamente. Na altura de ter mandado o Costa para o Mastro. E depois daí, através de uns... E foi mesmo. Foi mesmo. Depois começam a convidar-me de outros partidos. E eu não tinha propriamente o género. Agora vou fazer só conteúdo política. Porque eu sei que a longo prazo me pode se foder. Porque o pessoal mais novo não está se cagando para política. Mas deves pouco a pouco a malta. Tu não tens um chefe. Sim, é isso. Eu estou-me um bocado a cagar. Eu faço aquilo que quero e que eu gosto. Estás a ver? E que eu acho que faz sentido. E eu acho que faz sentido, nesta altura das eleições, tentar pôr a malta a pensar... Sem dúvida. E começar a ligar um bocadinho mais a política. Independentemente se és de esquerda, se és de direita, se és... Exato, exato. Tens que informar-te. Sim, sim, sim. E não acreditarem em tudo que eu digo, porque eu não digo verdades absolutas. Nem eu nem um convidado. Aqueles debates é que eu estou ali a mandar pedras uns aos outros. O que é que vais realmente fazer se és seguro, não é? Certo, certo. E é importante que a malta se informe. E é por aí agora. O que é que eu vou fazer a seguir? Eu já sei o que é que vou fazer a seguir. Opa, não contei a malta. Mas a malta ainda não sabe. Mas pronto, sabe que eu em breve, daqui a uns mesinhos, vou lançar a minha app. A minha espécie de rede social. E portanto, estou-me a focar muito, muito nisso. Programadores, tudo cá em Portugal, tudo feito cá. Tenho pessoal de fora também. Tenho pessoas de fora e tenho pessoas de Portugal. É tipo metade, metade. Não, um bocadinho mais. 60, 40. 60 Portugal. Pronto. Mas é isso. Agora YouTube vai ver aí uma cena que eu vou fazer brutal. Vídeo todos os dias. Durante quanto tempo? A cena é que eu não sei mesmo quanto tempo é que vai durar. Ok, boa. Isso é que é interessante. Porque se correr bem pode demorar muito. Não, se correr bem pode demorar pouco. Se correr mal pode demorar muito. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é tipo um desafio que eu vou fazer a mim próprio. Boa, boa. Uau. Ok, mas é isso. Bora. Olha, então, e tu... Ok, já me contaste a tua história do quase Fórmula 1, não é? Que é triste, por um lado, porque é um sonho, mas que tu já percebi que já masticaste e engoliste-te bem isso, não é? Já, já, já. Sabes também que a qualquer momento se der um vómito e houver o convite tu vais, mas não estás a pensar nisso. E é importante, não é? Porque a nível mental... Esquece. Estavas nessa ansiedade. Eu percebo, eu sei o que é que é isso. Hoje em dia também acho que, ainda bem que sim, e acho que a pandemia ajudou um bocadinho e desmistificou-se um bocadinho, não é problemas mentais, mas a saúde mental e falar sobre ela, pá, e eu sinto que quanto mais cresço, mais difícil fica de controlar este músculo que está aqui dentro. Eu tenho um psicólogo de esporte hoje em dia, que é psicólogo de esporte, é o Pedro Almeida, pá, foi psicólogo do Beifica há anos, fez uma série de jogadores e faz uma série de atletas hoje em dia, e eu sou um deles. E ele, pá, como vou ao ginásio, treinar o meu físico para vir ao volante do carro, pá, tenho o meu psicólogo de... O meu psicólogo para também trabalhar este músculo e ajuda-me a... Porquê é que me sinto assim? Porquê é que penso desta maneira? Porquê é que me zango aqui? Porquê é que estou feliz aqui? É importante perceber-se quando estás mal e quando estás bem também. E olha, e tem sido uma coisa que tenho adorado em entender-me melhor e acho que, pronto, acho que toda a gente devia falar sem medos destas coisas. Como tu deves ser o golfe, então, pá, deve ser... Temos que ir jogar, estás com um handicap? Pá, ainda não tirei, mas se for assim a coisa, deve ser, pá, e 26. Não sou... Eu estou, pá, em média... Estás no início? Estou, estou. Então tens que ir bater bolas todos os dias agora, não facilites, meu. Mas imagina, eu penho 140 volts por ano, pá. Aí é, caralho. Pois. Pois, eu já quero ir a essa parte, que é a parte das corridas que eu... O que eu sei é o que eu vi no Drive to Survive, mas ali tu vês, é o acontecer e tal, mas eu vou querer saber como é que é a vida de um piloto profissional, porque não tenho ideia nenhuma e já vou querer ir, acho que é muito importante. Mas agora tem aqui um desafio que te vou fazer, ó pá, que é assim, não te quero deixar de todo desconfortável. Se tu disseres assim, Tiago, pá, prefiro não fazer porque boa da gente pede essas merdas e o caralho, e então eu digo-te, pá, na boa, eu entendo perfeitamente. É raro dizer que não, não sei. É, vou dizer perfeitamente. Se não for para pesar nu, acho que estou aí. Não. Vou-te fazer um desafio. Se tu conseguis que eu faça um podcast de conversa de happen, pode ser online ou fisicamente, eu vou fazer mil euros de doação ou uma causa que tu queiras. Está bem, é pá, fica aqui o... Mas se for desconfortável para ti, porque eu percebo que imagina, deve haver boé da gente a pedir-te essa merda, ou merdas do género, e eu percebo do género, é pá, tipo... Pá, sabes que o gajo não faz. Ah, ele não faz? Não faz. Na pandemia eu fiz, houve uma semana de pandemia. Pois eu ouvi-te a fazer uma cena com ele. Que eu fiz, pá, fiz um live por dia. Durante sete dias fiz sete lives. Ok, ok. E ele foi um deles. Eu disse, olha, pá, essa é que não fazes a ninguém. Ah, ok, então é muito difícil. Mas, pá, fica aqui já agora. Se quiseres, pronto. E o gajo, claro que sim, bora aí. E eu falo, olha, porreiro. Porreiro. É pá, vou-lhe dar três votos que o gajo é gintónico. Vou-lhe dar uns gintónicos no meu casamento e em cá vou aí. Mas só se não for desconfortável, porque imagina, porque eu também percebo isso, porque às vezes vêm amigos meus pedirem-me, olha, não te importas fazer isso aqui? Opá. E há cenas que é na boa fazer, mas há cenas que eu... É pá, mano, tipo, não leves a mal, mas... Imagina. Portanto, eu percebo perfeitamente se tu dizes assim, olha, não leves a mal, mas prefiro não fazer isso. O gajo não tem problema nenhum em dizer, não faço. Certo, pronto. Se tens esse... Lá, exatamente, depois depende da relação que tens com ele. Exatamente. Se tens uma relação que ele disse, olha, não leves a mal, na boa, e tu está-se bem. Tipo, o gajo também é na boa. Se me podizes, pá, com o Russell, que é um gajo que eu conheço, mas é um favor que eu tenho que... É mais favor. Certo, certo, certo. Mas com o gajo, talvez, se for maluco, se calhar quando vier cá... Pois, exato. Encavamos o gajo aí. Isso não era mais fixe. Isso não era mais fixe. Está bem, deixa comigo. O gajo a chegar no aeroporto e nós logo a montar a câmara, se estás a ver... Senta-te aqui, caralho, podcast. Tens que ir a tiros. O gajo não aterrela e a estoura. Ó pá, ia, ia. Bem, agora quero saber então, mas isto foi como eu te disse, ó pá, não quero também que fiques desconfortável. É pá, também não te posso prometer uma coisa que eu não... Não, não, mas antes disso eu não quero é que tu fiques desconfortável a pedir, porque se sentes isso, prefiro que não peças, ok? Somos tugas, um gajo pede, não tenho vergonha de nada. Pronto, isso também é verdade. Então, olha, agora quero que tu me digas como é que é ser piloto profissional, como é que é o teu dia-a-dia? Tipo, estavas a dizer que apanhas 140 voos por ano, não explica-me isso tudo, porque eu não tenho ideia. Então vá, muito rapidamente, eu há 10 anos, desde que não entrei para a Fórmula 1, há 10 anos atrás, faço mais do que um campeonato por ano, ou seja, eu fazia aquele DTM que te falei e a Fórmula E. Ou seja, é como se tivesse um piloto de Fórmula 1 a fazer Fórmula 1 e Fórmula 2, por exemplo. Por exemplo, mais ou menos isso, e era mais fácil porque os gajos até correm no mesmo dia e no mesmo sítio. Pois é. Eu não. Mas ficavas mais cansado ao mesmo tempo, era difícil. Mas eu faço dois campeonatos do mundo, ou seja, pelo mundo fora, obviamente, e que são calendários totalmente diferentes. E se houver o mesmo dia? Pois, esse é um... Tu andaste a falar com os meus chefes, não? Não, não. Todos os anos vão dizer, António, por favor, não faças os dois, faz só um, faz só um, eu não quero os dois. E este é o primeiro ano em 10 anos que eu estou só a fazer um. Estou só a fazer a Fórmula 1. O outro campeonato que eu faço se chama SWEC, é o World Endurance Championship. Já ouvi-te falar. Sim. As 24 horas de Le Mans. Le Mans, claro. Pronto. Estão incorporadas nesse campeonato. São corridas de endurance. 8 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Sozinho no carro? Não, não, não. Somos 3 pilotos. Ah, ok. 3 pilotos. Guias 2 horas, chais, o outro gajo guia 2 horas, o outro... E voltas para o carro. Se bem, a única de 24 horas é Le Mans. O resto são 10 horas, 12 horas, 8 horas, enfim. E por isso fazer duas corridas, uma de Fórmula 2 no mesmo dia é Peanuts. Porque em Le Mans guias 11 horas em 24. Se estiveres a andar muito bem, a equipa quer que tu vagas muito tempo dentro do carro. Certo. E ao todo, chegas a guiar 11, 12 horas. Já fiz 12 horas das 24, metade. Jesus, meu. Um colega da equipa meu não gostava de guiar à noite, o outro também estava a chover um bocado e não queria. Pá, António, bora tu. Durante 4 horas dentro do carro. Concentração máxima, alta velocidade. Asta diz, malta, pá, tem que sair. Já não se... Já não se... Já não se... Com as pernas durmentes, pá, estou com as pernas durmentes, já não consigo travar. E lá saia do carro... Repara, eu quando vou ao karting e faço 10 minutos, os meus segundos, 10 minutos, eu já não sinto os braços quando saio, imagino vocês, meu. É verdade. No outro dia estava... No outro dia, já há uns anos, quando corri na Bébuna, estava em Munique, era lá, e fui jantar com o Renato Sanches, que era do Benfica, que jogava no Bayern, e eu disse, pá, não, hoje não posso ver copos, pá, amanhã vou ao ginásio. Mas ao ginásio, para quê, meu? Tu estás ali sentado, é só virar o volante. Só não tenho ideia. Tantas noção. Não tenho direção assistida, ou seja, tudo que a roda sente, aqueles corretores, os buracos, estudo, pá, vem até aqui, estás a ver, sentes tudo, tudo, tudo. Pronto, o dia-a-dia, muitos voos por causa disso, fazendo dois campeonatos do mundo, vais pelo mundo fora o ano todo, a Fórmula é um campeonato elétrico, a Fórmula é de ser 100% elétrico, obviamente, corro pela Porsche, uma marca que não anda ali para só postar, é uma marca que quer ganhar e estão aplicando-nos muito. O que é que interessa aplicar-te muito? Tu na Fórmula E, os testes são limitados, se não, cada dia de teste tem um valor, loupa aí de 200 ou 300 mil euros por dia para a equipa. Ou seja, por causa do desgaste das peças, carro... De peças, tudo, se movimentas 80, engenheiros e bi-mecânicos, é um circo muito grande e muito caro. E o nosso mundo das corridas, vou-te sincero... É muito caro, não? Está uma parvoíce. Está, de facto, uma estupidez. E já nem falo da Fórmula E, falo da Fórmula 4, um miúdo que... E tu aí tens que pagar para correr, não é? Pois. Porque é para te mostrares. Pá, na minha altura custava 100 mil euros, 150 mil euros, e um gajo ainda arranjava uns patrocinadores, depois tive sorte que a Red Bull veio... Para o ano todo? Exatamente. Tive sorte que a Red Bull veio e apadrinhou-me e eles é que pagaram tudo. Mas tu amanhã, olha, o teu filho adora a Fórmula 1, queres pôr o gajo a correr, ok? O gajo até tem algum jeito de cartes. Pá, são 100 mil euros para os cartes. Fórmula 4, Fórmula 4. Peraí, cartes? Gastas 100 mil euros por ano? Se quiseres ir correr para a Itália, que é a capital dos cartes e os campeonatos do mundo e tudo, já não gastas menos do que isso. E se tu não tens a sorte, pá, porque às vezes há gajo, eu só fui agarrado pela Red Bull aí aos 14, 15 anos, ou seja, ainda tive que pagar do meu bolso ou para competicionadores vários anos e tive a sorte, pá, de nascer numa família que podia e que me ajudou. Nem toda a gente, ou quase ninguém, tem essa sorte, não é? É pá, e então é muito caro. E estamos, enfim, é outra conversa, mas por isso é que agora a Fórmula 1 e a Fórmula também puseram um cap, ou seja, a Fórmula 1 antes gastavam 600 milhões por ano. Hoje em dia há um cap a 200, 300, por aí, e a Fórmula 1 são 25. Parece que é pouco, mas estamos a falar de 25 milhões ainda, é muito, é muito. Por equipa. Para dois carros, tu pensares para dois carros andarem às voltas num círculo. É verdade. É para se pensar, é tão simples quanto isso. Certo, certo. Mas pronto, tem tanta tecnologia e tanta, se quiseres podemos entrar por aí um bocadinho, mas... Eu gostava de um dia te acompanhar, era incrível. Mas que viram um fim de semana, olha, era um vídeo giro para fazer. Era isso, e é possível o filmar e assim? Tudo, tudo, tudo. Uau. Isso era giro para as pessoas. Qual é o teu próximo campeonato? Tenho São Paulo em Março, depois Tóquio e depois vimos para a perna europeia. São Paulo em Março. Bom. Bom amigo, para mim está fechado, não? Então vai. Ai caralho, São Paulo em Março. É que eu estou a pensar em ir ao Brasil em Março. Então olha, está fechado aí a 16 ou 17 de Março. Ia, brutal. De combinar isso. Pai, ias curtir. Brutal, mano. Mas depois também vim para... Pá, Berlim, Londres, Mónaco, são corridas giras também. Mónaco é interessante. Mónaco deve ser brutal, não é? É interessante. É interessante. Pronto. Para cada corrida de Fórmula E, aquilo é tudo num dia, a Fórmula E. Também por causa de discurso, mas imagina. Acordas de manhã ao sábado, treino livre, treino livre, qualificação, corrida. Ah, não é dividido em 4 dias. Não, também porque nós corremos... A Fórmula E tenta correr só no centro das cidades. Estás a ver o grande prévio do Mónaco para a Fórmula 1? Nós são todos assim. Ah, ok. Centro da cidade de Tóquio, centro da cidade de São Paulo, centro da cidade... E então também para fechar ruas é complicado fechar as ruas durante... Certo, não dá para fechar 4 dias. Mas e porquê? Porquê que não fazem em pistas? Tem tudo a ver com a mensagem de sustentabilidade que a Fórmula E passa, sendo um campeonato de carros elétricos, os pneus que usamos são pneus que duram muito mais, a Fórmula usa 50 pneus por fim de semana de corridas. Pá, no teu carro deves mudar pneus, tu és um bocado acelera, tens ar de acelerar, se calhar mudas uma vez... Nem tenho usado, por acaso tenho andado motorista. Pronto, melhor ainda. Mas pronto, uma pessoa normal dá de mudar pneus, que é de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, não é? Depende como se acelera ali nas rotundas, mas é isso. Sim, dá na ano, 2 em 2 anos, vá. Não podes estar a usar 50 pneus em 2 dias, não é? E a Fórmula E não faz isso, nós usamos 6 pneus em 2 dias, ok? Em vez dos 50 da Fórmula 1, por isso tudo o que fazemos... Não temos poluição sonora, os carros não têm motores V12, nem V10, nem V8, nem nada disso, por isso podes correr no centro das cidades, tu se calhar se não gostas de corridas acordas no Monaco e estão os Fórmulas a andar uma chatice para ti, não é? E há muitas cidades que não querem a Fórmula 1 por causa disso, a Fórmula E pode. Então tudo o que a Fórmula E faz, já para não falar de mostrar a tecnologia da mobilidade elétrica, que está a evoluir a um ritmo alucinante, não é? Se calhar não gostas de ouvir isto, mas é verdade. Não é verdade. E eu não sou hipócrita, atenção, pá, adoro os meus... O barudinho dos teus carros, lógico. Corro pela Porsche e quando corro em Le Mans e tudo mais, pá, adoro os barulhos dos carros, adoro isso tudo, mas a verdade é que a tecnologia de mobilidade elétrica está a evoluir a um ritmo alucinante, daqui a dois anos só tens carros com autonomia de 500 km para cima e vai haver carradores em todo o lado, a não ser que a agenda política mude e se vá para hidrogênio e se já não consigo controlar, nem quero, mas pronto, para já este é o caminho e parece que a curto prazo este é o caminho. Pronto, e a Fórmula tem ganho muita visibilidade com isso, obviamente, mas como é tudo tão curto e não podes treinar, o que é que fazes? Vamos para um simulador, não é igual a este 3 aqui, é uma coisa muito grande, também te posso mostrar a seguir, uma coisa muito grande, um simulador que tu viras é maior do que esta sala porque tem que andar, temos quase 2 ou 3 Gs de força, porque o simulador mexe todo para cima e para baixo e faz todos os movimentos e passamos lá 4 dias antes de cada corrida. Ou seja, imagina, agora vou correr no Brasil, na semana antes tenho que ir a semana toda para Estugarda, onde é a Porsche, e estou no simulador e agora vai, uma corrida arrancada primeiro, uma arrancada, agora se estiver a chover, agora se estiver seca, agora se estiver a 40 grados, agora só voltas de qualificação, treina, 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 agora a afinação do carro. Tivesses que dar uma porcentagem do simulador pó real, diria tipo 80%. Isso é incrível. Muito, por isso é que é tão importante e por isso é que passamos lá muito, muito tempo. O que é que te falta ali só? As sensações de velocidade, pá, que acabas, não há medo. Tu vais à Alemanha muitas vezes, não é? Passa lá a vida, infelizmente. Porquê que, infelizmente? Pá, porque, imagina, é um país muito bom e... Não, a Alemanha é um país bom, a minha namorada é de Munique, vive lá. Pronto, deves conhecer bem, eu conheço bem Munique, agora é muito Estugarda, mas é só, pá, é um pincel para mim chegar lá, tenho que voar para Frankfurt e alugo um carro e 200 km para lá chegar, ou então apanho outro voo e fazer isto... Não tens voo direto, é uma cagada. Não tenho, para Estugarda não, a minha equipa anterior era francesa e imagina, se me ligassem António, podes vir ao simulador amanhã? Eu conseguia sair de casa de manhã, fazer simulador e ainda voltar, era muito perto de Paris do aeroporto e era mais fácil. Certo. Aqui é mais complicado. Aqui até aqui no dia... Quando tens uma escala já é... É duro. Mentalmente já tu pensas, ai, foda-se, tenho que fazer escala. É, é uma... Pás, demora oito horas porta a porta, estás a dizer, aqui na Europa é muito longe. Muito longe. E é cansativo. Certo. Pronto, mas é, então isto é muita malta a chegar e piloto corrida, é pá, tudo é que é só jantaradas, miúdas por todo o lado, piloto, não sei o quê. Pá, não, há muito, 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 muito trabalho por trás e isto já só se minto que estás a ter uma época do caraças e é só bons resultados. Porque quando tens maus resultados, pá, já para não falar das expressões todas que tens dos teus chefes, dos teus engenheiros, dos teus patrocinadores, que é o meu caso agora, não sei se seguiste, mas tive o pior início da época. Não. Dos meus vinte e tal anos de carreira, muito mal. Mas porquê? Pá, olha, sinceramente ainda estamos a tentar perceber, não estou confortável com o carro, não estou confortável com as afinações que estamos a usar, pá, fiquei em décimo sexto, décimo quarto, décimo terceiro, pá, e eu sou um gajo que... Que luta para ganhar. Tenho que lutar para ganhar e esse é o meu lugar, é a minha posição e se não for para ganhar, ficámos em quinto ou sexto e já venho para casa e falo, sépá, o que é isto, não é, pá, e tive realmente um... Mas pronto, estou a tentar usar isto de uma forma positiva, nunca se perde, um gajo aprende, não é, e acho que estes momentos maus definem-te, podes ir abaixo e acaba a tua carreira ou como é que é, vamos voltar para cima e mostrar esta malta toda que estão enganados. Então pronto, estou a atravessar-se uma parte também mais complicada a todos os níveis, temos agora um mês entre provas, devia estar a correr na Índia este fim de semana, mas foi cancelado, enfim, outras politiquices, já foi cancelado há algum tempo, então temos um mês entre corridas, que não é nada normal, ou seja, não fui ao simulador, tive aqui três semanas seguidas em casa, que nunca acontece, pá, e tem sido muito bom ter reuniões com os engenheiros e perceber, ok, isto não dava bem, isto não fizemos bem, erramos aqui, erramos ali, ou eu também não guiai bem nesta curva ou naquela, mas tens que pôr tudo em cima da mesa. E olha, para treinar, recuperar, pensar, tem sido porreiro e pronto, agora voltamos ao... Mas e se não tivesse esta corrida cancelada, como é que era a tua agenda, ou seja, corres num dia, não é, porque é só um dia, corres aquele dia, depois quando é que corres a próxima vez, é na semana a seguir? Janeiro, janeiro é um bom exemplo, tivemos México, depois tens um fim de semana sem nada e Arábia Saudita, mas tu corres no México, ao domingo, eu cheguei a casa segunda, terça estou aí para Estugarda para fazer simulador, quarta, quinta e sexta, venho a casa dois dias, tenho que ir para a Arábia Saudita, fazer corrida, ok? Então, eu se tiver corrida de 15 em 15 dias, durmo na minha cama, pá, e duas noites, três noites, nessas três ou quatro semanas, passo muito mais tempo fora em aviões e mexo e tens que ir cedo, por causa de jet lags e tudo mais, não é? Pois, habituas o corpo, etc. É pá, e pronto, e às vezes corre bem, corre mal, mas sabes que é interessante, tu, as estatísticas de todos os pilotos, ok, vamos ter que tirar o Hamilton daqui, o Schumacher, o Verstappen, mas os outros todos, 70% dos seus resultados são resultados médios ou maus. Pá, em qualquer estatística de um atleta de piloto de automóveis de corrida, e acredito de futebolistas também e tudo mais, mas nós é muito, mas aqueles 30% de resultados bons, e isto despassado, não é? Não ganhas 30% e depois perdes 70%, que vai estar alternado, chegam para, pá, para voltares a ganhar as energias e, certo, tudo faz sentido, outra vez, não é? Quando ganhas. E às vezes andamos aqui a levar na cabeça um ou dois fins de semana seguidos, ou uma época que se calhar, é pá, ficámos em quito ao sexto do campeonato e não deu para lutar. Tu tens que perceber de engenharia também, porque isso é interessante, não é? Porque estavas a dizer, pá, temos que estar a todo, tem que discutir, ou seja, discutir ali alterações e coisas com a equipa de engenheiros, etc, ou seja, tu tens que perceber logicamente muito de carros, não é? Não é só saber conduzir, não é como o arquiteto tem que saber, o arquiteto tem que saber desenhar o projeto e fazer as coisas com a dinâmica de ficar habitável e tal e nas medidas exatas, mas depois também tem que fazer os cortes, os alçados e os desenhos das especialidades e essas merdas todas, não é só a parte que se vê do desenho e a vocês é igual. Explica-me essa parte. Imagina, eu não digo ao meu engenheiro que quer que o carro curve mais, eu digo, olha, temos que mudar a mola da frente a mulecer 20% e a convergência da frente vamos abrir 2 graus, é este o nível já de conversa que falamos, vamos baixar a frente do carro 1,5mm, a traseira está bom e 1 grau na asa atrás, percebes? Porções dos pneus vamos de 1,2 para 1,21, à frente, atrás não porque estão a aquecer já não sei. Ou seja, tens que perceber de temperatura de pneus, temperatura de travões, toda a mecânica do carro, se mexe à frente o que é que vai acontecer atrás? Isto aprende-se com o tempo, com a experiência, eu corro há mais de 20 anos, nunca estudei engenharia, não aprendi, tipo on the job. É pá, e pronto, e há quem goste mais. Mas é muito interessante, não é só conduzir, não é? Não é só conduzir. Há pilotos que dizem, o carro escorrega-me de frente, é pá, e vão à vida dos gajos dos engenheiros que lhes arranjem aquilo, e não há mal nenhum com isso, acho que te torna mais completo se perceberes, mas também tens que encontrar a dinâmica certa, porque o papel do engenheiro é que te estudou para estar ali a dizer, não, não, vamos abrir 2 graus à frente, estás a perceber? E se tu te tentes, há pilotos que tentam fazer o trabalho do engenheiro por ele e aquilo às vezes choca, então tens que conhecer também com quem é que estás a trabalhar e vais-te moldando um bocadinho. Já tive equipas que gostam mais de uma maneira e equipas que gostam mais de outra. Mas é muito interessante, não é? Como é que é possível, por exemplo, haver equipas que têm primeiro anos consecutivos o carro uma merda, não é? E depois também tens exemplos de equipas que, pá, o carro está incrível e depois no ano a seguir está nojento. Tipo a Mercedes. Por exemplo, como é que uma coisa dessas acontece? O caso da Mercedes Fórmula 1 foi uma coisa diferente, que eles tentaram ir por um caminho completamente, não sei se te lembras ou se chegaste a seguir a esse ponto, mas o carro deles quase que ficou com uma forma diferente aqui de lado dos outros carros todos. Foi uma... Um devaneio deles. Exatamente, um devaneio deles, uma ideia ultra avançada mental dos engenheiros e aquilo correu mal. E quando tu investes tanto tempo e dinheiro numa ideia, pois não podes largá-la ou não queres, se calhar largá-la assim tão rapidamente. Eles andaram a insistir naquilo e acredito que isso tenha tido alguma influência na decisão do Lewis Hamilton de querer sair, porque ele deve ter visto que aquilo rapidamente não vai ficar o domínio que era antes. Ou demora, se calhar, alguns anos para chegar ao objetivo e ele não tem esses anos de carreira ainda, não é? Exatamente. Ainda não, não lhe resta esses anos. Já não os vai ter. E pronto, acho que ele jogou com isso e com a vontade de todos os pilotos que querem correr pela Ferrari um dia e juntou essas duas vontades. Pois, eu ia-te falar disso, que é um tema bastante interessante, não é? Pá, viramos um gajo que está para aí há 9 anos, não é? Ou 10 anos de casa e agora ir para uma concorrente, mas como tu disseste e bem, eu acho que qualquer piloto tem o… qual é que era o teu sonho como piloto se fizesse para a Fórmula 1? Qual é que seria o… Pá, na Fórmula 1 eu provavelmente diria a Ferrari também, acho que é provavelmente… Aquele vermelho, não é? É impressionante. O que te deve bater mais quando metes o fato e o capacete deve ser, de certeza, a Ferrari. Já tive algumas conversas também daquela que contei com o Vettel e tudo mais e entretanto… E todos eles te dizem isso, não é? Quando metes o fato vermelho… Mas quando ele foi, ele quis que eu fosse com ele, cheguei a ter uma proposta da Ferrari no e-mail e agora recentemente também por outras razões, mas agora com a Porsche e Ferrari, não é? Tu quando tens um… vês um miúdo pequeno, então, gostas mais de Porsche ou de Ferrari, não é? É sempre ali aquela… E pronto, eu neste momento corro pela maior concorrente da Ferrari no mundo, se bem que não em campeonatos, não são em campeonatos diferentes, mas eu acho que na Fórmula 1 deve ser a marca que te bate mais. Certo. E a Porsche? Quando é que vai para a Fórmula 1? Não estava a pensar nisso? Esteve muito perto, muito, muito perto, chegou a ter conversas… queriam comprar 50% da Red Bull Fórmula 1, que ia ser um negócio da China para os dois, porque a Porsche ia injetar muito dinheiro ali, o carro anda o que toda a gente vê e era uma forma da Porsche entrar a ganhar. Certo, sem dúvida. Porque agora a Audi vai entrar… Mas para os dois, porquê? A Red Bull está carregada a dinheiro, o que é que eles ganhavam com isso? Sim, não é um mau ponto, mas vou-te falar se calhar do lado mais de investidor, e tu se calhar consegues ver isso, eles injetam ali tanto dinheiro que tu quando investes numa empresa… Aliviava um bocado, no fundo. Quando investes numa empresa, chega a um ponto que queres começar a ver o teu retorno. O retorno, certo? E acho que era uma boa maneira de jogar. Pronto, olha, podemos vender 50% a Porsche em um preço acima da média, a Porsche vai pagar mais do que aquilo vale. Certo, certo. Podemos continuar a manter controle aqui, escolher os pilotos, o carro continua a ter Red Bull por todo o lado. Epá, eu acho que aquilo para eles era win-win, e já para não falar de todas as sinergias que podiam fazer com negócios fora da Fórmula 1, são duas marcas muito grandes. Por isso a nível de negócio… E porquê que não aconteceu? Porque egos. Chegaste, chegou-se ali à altura final, no final disto tudo, quem é que vai mandar mesmo? E a Porsche queria ser eles, o Christian Horner queria ser ele e chocou. Não aconteceu. Pronto, e a Porsche tem isto em Banho de Maria, está ali, a vontade está lá, sem dúvida. Isto foi há dois anos atrás. A vontade está lá. A Audi vai entrar agora, que é do mesmo grupo. Pois é, a Audi vai entrar agora. Mas vai entrar para que lugar? Vai ficar com a equipa que era a Sauber. Ok. É que é a Sauber. Mas eu estou a ver o caso mais complicado para a Audi, porque todas as equipas estão baseadas em Inglaterra por uma razão, que é que tens muito talento a nível de engenharia, muito, muito, muito. E é onde custos versus retorno de resultados é o que te vale mais a pena. Por exemplo, a lei laboral na Alemanha é muito boa para o trabalhador, mas não é muito má, mas os trabalhadores têm uma série de direitos. Ou seja, por exemplo, nós na Porsche... Era mais dispendioso, no fundo. Nós na Porsche, para uma corrida de Fórmula E, vai toda a gente em executiva. Porque se o nosso chefe vai em executiva, se o presidente da marca vai em executiva, o mecânico que limpa as jantos tem que ir em executiva também. É assim, a lei laboral alemã, voos a mais de 6 horas, é assim. Por isso é muito mais difícil para a Porsche estar no budget cap do que outra equipa qualquer. Estás a ver? Então, pronto, no final disto tudo, tu tens x dinheiro para gastar. Claro. E se tens que alocar em voos, em vez de travões e aerodinâmica e tudo mais, vais-te lixar, não é? Por isso eu acho complicado o projeto da Audi resultar já, já, já. E já se sabe quais são os pilotos que eles vão ter? Não, ainda não anunciaram ninguém. Pois é, o drive-to-to-server também está para sair, não é? Vai sair agora daqui uma semana. Mas, sinceramente, eu este ano não acompanhei tanto a Fórmula 1 quando o Verstappen começou a liderar de cedo. Epá, porque não houve concorrência. Não houve concorrência. Eu acho que na Fórmula 1 é muito importante haver pelo menos, no mínimo, duas pessoas picadas. Exatamente. Como houve com o Verstappen e com o Hamilton. Porque senão não cola. Pelo menos a minha. Isso é a coisa boa da Fórmula. O ano passado tivemos 11 vencedores diferentes, na época, em 17 corridas. Pois. Chegas à última corrida do campeonato com 4 pilotos para serem campeões. Isso é incrível. E porque é tudo mais pronto. Já foste quantas vezes? Fui campeão uma vez, já fiquei em segundo, outra e estou sempre ali nos 5 primeiros. Ok. O ano passado fiquei em nono. Epá, tive... O ano passado, na última corrida do ano, acaba em segundo. E no fim desqualificaram porque o meu pneu da frente estava com a pressão dos pneus um bocadinho abaixo do mínimo legal. Mas não porque nós estávamos a tentar jogar com os limites. Foi porque me bateram, eu a ultrapassar um deles, toquei-me, e fizeram-me um furlento. E os gás desqualificaram-me no final da corrida. Pai, perdi o 4º lugar do campeonato para nono. Está tudo tão próximo que passei de 4º para nono na última corrida. Sim, isso é o que acontece, por exemplo, na 1ª Liga e na 2ª Liga. A 2ª Liga é muito mais... Ah, pois, exato. É muito mais também de tac-a-tac. O Verstappen, se o desqualificar entre 7 corridas, o gás é campeão à mesma. Certo, certo. Mas isso é porque o gás é uma besta, não é? É aquela ligação carro-piloto, está um casamento feito na perfeição. Pois. E tu achas que se... Portanto, eu lembro-me, acho que até foi na 1ª temporada do Drive to Survive, que o Verstappen, quando entra, ele estava com... Ele estava com... Ele não se deixa filmar, nem ele, nem a Mercedes, nem a Ferrari. Então foi na 2ª. Na 2ª é que não se deixa filmar, desculpa. Não, não, a Mercedes não se deixava filmar. Nem a Ferrari, no 1º. Certo, mas a Mercedes, a Red Bull deixou. Sim, tudo. E eu lembro-me que o Ricardo foi... Para mim foi a estrela daquilo que o gás é um brincalhão do Caracas. Exato. E o Ricardo era tipo o número 1, estás a ver? E eu lembro-me que o Verstappen entrou e o Ricardo não gostou que eles começassem a passar do género. A passar a pasta de principal para o Verstappen, não é? Tanto é que foi por causa disso que ele saiu. Pelo menos foi a ideia que eu fiquei. Maior erro da vida dele. Sem dúvida, não. Porque ele depois vai para a Renault. Foi uma cagada. Uma clara noutra. Uma clara noutra cagada. E agora saiu da Fórmula 1 e agora voltou para onde? Está para a equipa B, que eu era para ir há muitos anos atrás, ele está nessa. Está na Alfa Tauri, não é? Agora não se chama Alfa Tauri, chama-se Visa Cash App. Pronto, mas a verdade é que teve um ano sem estar na Fórmula 1, ou seja, foi uma rampa a descer, basicamente, o Ricardo, não é? Exatamente. E ele na Fórmula 1, opá, conseguia ganhar uma ou outra corrida por ano? Esqueço, mais até. Era um piloto de topo, continua a ser, mas pronto, às vezes essas escolhas erradas prejudicam mais do que... Agora é fácil falar, mas na altura ele não quis ir tete-a-tete com o Max. E a verdade é que o Max estava... E foi receber muito mais, se calhar, também para a Renault, com uma promessa de que ia ter um carro brutal, e que provavelmente não foi, não é? A Renault fez uma proposta grande. Pois é isso, é tudo. Agora, eu gostava que falasse também um bocadinho da parte mental, porque isso realmente é importante, não é? Por exemplo, estavas-me a dizer que estavas a passar agora uma fase complicada, e eu acredito que seja a fase mais difícil que vocês possam ter, que é, em tudo, na vida, funciona assim, mas quando nós estamos dentro de um carro que dá 300 km à hora, pá, as coisas mudam um bocadinho, não é? Quando tu não tens essa confiança, ficas com mais medo, se calhar, não. Não medo, sabes o que é que é o mais complicado quando estás a atravessar uma má fase? O mais chato, ou mais... É quando voltas para casa, para já, a família direta, tipo, a tua namorada, os teus pais, os teus irmãos, quase com pena, tipo, então... Epá, se não tenham pena de mim, cara, epá, isso não. A minha namorada, a Inês, foi-me buscar o aeroporto depois da última corrida, que foi um desastre, ela, então, baby... Epá, pena não, epá, ela amou logo também. Mais velha tens de dizer, olha, foste uma merda hoje. Prefiro isso. Eu tenho dois ou três amigos que estão assim, fã, se não estás a guiar puto, pá, eu, os gajos dão-me assim, eu prefiro isso. Certo, certo. Por isso, isso é uma parte complicada, só que eles te fazem isso porque gostam de ti e estão a tentar também, portanto, tentares ter isso em consideração, mas a verdade é que é que é chato, porque eu consigo sentar-me e começar a analisar e perceber se fui eu, se foi o carro, o que é que eu poderia ter feito melhor e pronto, depois trabalhas um bocado nessa parte e vais para a próxima e fazes melhor e as coisas correm melhor. Mas este intervalo é chato por causa disso, mas imagina, eu cheguei de prova e tinha que ir ao Expresso, tinha que ir, não sei o quê, tinha uma série de entrevistas marcadas e não sei o quê, pá, e pedi para cancelar tudo porque estava mesmo sem carro, o que é que eu vou lá dizer, o que é que eu vou lá falar? Pá, estou numa fase em que nem eu me reconheço, imagina, eu corro há 20 e tal anos, desde que tinha 8 anos, pá, e sempre se não ganho ou estou lá na frente ou devia ter ganho ou estou, pá, sou um gajo que anda ali na frente. És competitivo. Sou competitivo e gosto de o ser. Pá, eu nem sei quem é que eu sou, estás a ver, quando não estou nessa posição, é a primeira vez que me está a acontecer. Pá, e pronto, também me estou a descobrir um bocado e, pá, temos o direito de ter dias mal, de falhar e não querer hoje. Pá, um bocado me apetece ir falar com esta pessoa ou com aquela, ou desmarca isto e aquilo, eu sou um gajo de compromisso e quando digo que vou, gosto de ir. Pá, mas a verdade é que a semana passada desmarquei uma série de coisas, pá, e acabei só por fazer coisas mais relaxadas e que gosto, fui ao programa ontem no 5 para a meia-noite com o Gilmário, que é uma risada, pá, um podcast contigo é uma coisa que eu gosto de fazer, agora ir à televisão, então, António, as coisas estão a correr mal, como é que é, pá, sobre um gajo que lhe mandaram as três pessoas, o gajo nem sabe o que é que é um carro de corrida, estás a perceber? Certo, certo. É pá, não, estás a ver? Pá, e pá, olha, felizmente também... Mas se ganhasses, se estivesse a ganhar, se calhar até ias e está-se bem, estavas com um mudo diferente, não é? Mas ainda até vou, e sabes que nem é muito por mim, aí vou pelo compromisso que tenho com marcas e patrocinadores, que é importante ter e fazer, não nego isso e visibilidade, é importante dar esse retorno às marcas. Mas, felizmente, também estou a chegar a um ponto em que já posso pensar um bocadinho mais em mim e menos nos outros, não digo isto com o significado egoísta ou não precisar de ninguém, pá, tenho patrocinadores e parceiros que adoro ter e é aí que eu queria chegar. Consigo escolher os que eu quero ter porque não preciso de todos, percebes? E então adoro trabalhar com marcas que gosto, que me identifico, que não aceito tudo. Pá, não vais ao meu Instagram e não vês Bebe, este batido de prótese Bebe, este creme, não sei o que, sabes? Consigo fazer coisas que gosto e que me identifico mais. É pá, e pronto, e às vezes nestas alturas mais não apetece isto ou não apetece aquilo, mas também me estou a conhecer porque nunca passei por uma fase... Vocês têm psicólogos de desporto? Não, não é obrigatório, eu tenho porque quero. Sim, mas isso cada vez mais é comum e eu concordo, o que não é concordo, eu acho que é bastante produtivo porque o Fórmula 1 tem muita parte mental, não é? Imagina, aquela... Com qualquer desporto, na verdade. A conversa que estávamos a ter de engenharia, pá, é igual, imagina, eu estava a falar com o Pedro Almeida, o meu psicólogo de desporto, ia dizer, pá, pois isto aconteceu e eu reagi desta forma, o gajo, pá, e o gajo começa até a entrar em termos científicos que ele estudou e que ele percebe porque... e tu, ah pá, tá bem, então faz todo sentido. Teres reagido assim ou... Exatamente, e pá, a próxima se calhar já estás, se tiveres num momento parecido, já sabes, ou consegues alterar o teu comportamento, ou então se decidires reagir da mesma forma, sabes porque é que está a acontecer. Eu acho que pelo menos é uma mais-valia. Estávamos ao bocado a falar da passagem do Hamilton para a Ferrari. Se não estou em erro, foi um contrato de 100 milhões, não é? Ano? Sim, vai chegar a ser mais até. Vai depender de bonds e vai depender de uma série de contos. Mas pelo menos 100 milhões o gajo vai encaixar. Vai, e isto é uma mais-valia, mais uma vez falando de... como empreendedor, isto é win-win-win para a Ferrari, porque imagina, vais contratar um dos pilotos mais mediáticos do mundo. Certo, sempre. Nesse dia que anunciaram, a Ferrari valorizou 10% na bolsa. Claro. Estamos a falar de uma empresa que já valia para aí 6 Bs. 10% pá, são 600 milhões. É muito dinheiro. Já lhe paga 6 anos de salário, é só isso. Acabou. Ele só vai 3, por isso já está a ganhar. Exato. Camisolas, bonés, tudo. Mais essa. Esquece, tipo, tu agora vais ter uma mancha vermelha, quando o Hamilton for para lá vais ter uma mancha vermelha gigante. É como contratares um Ronaldo, meu. Exatamente. As pessoas às vezes não têm... Eu por acaso vi no outro dia, desculpe-me interromper-te, que eu vi no outro dia uma cena que achei muito engraçada, um post no Instagram completamente estúpido, a dizer, as contratações mais falhadas de sempre. Pá, e tinha lá uma contratação, ou seja, contratação, que houve várias contratações, não é, por exemplo, que não foi falhadas, foi mais despendido, que provocou mais despesa ao clube e que não foi bem aproveitada. Pá, e tiveste uma série delas, por exemplo... O Bale, o Dar... Não, mas o Bale, quer dizer, o Bale foi campeão da Champions três vezes, portanto não entra. Mas estou a ter um exemplo de um Darwin, não é? Para o Liverpool. 60 milhões, olha o que é que foi, ele não vale aquilo, é uma loucura, faz sentido. Mas depois, acho que nem tinha lá o Darwin. Tinhas outras e depois tinhas o Ronaldo. Sim. O Ronaldo? Para onde? Acho que era para a Arábia. Eu nem sei se ele foi a custo zero, ele foi a custo zero, eu nem me lembro. Foi porque ele recinde que o Manchester é mútuo, acho que foi por causa daquela entrevista que ele dá ou... Não, mas eu acho que eles pagaram, eu acho que eles tinham que pagar. Portanto, não interessa, mas sei que tinha lá o Ronaldo para ir para a Arábia. E o meu pensamento foi, óbvio, os deficientes. Isso é clickbait, pá. Isto não faz sentido, porque o Ronaldo vende em camisolas no primeiro mês, paga ou ultrapassa, estás a ver, tipo, qualquer valor que se possa pagar por ele. Tipo, é uma cena surreal, não é? Não, e calma, tudo bem, estamos a falar da Arábia Saudita que tem... E atenção, quando eu disse deficientes, foi uma forma de expressão, eu não quis, tipo, de forma alguma. O mundo anda todo muito sensível. Anda tudo sensível, opá, mas também quero que se fodam, olha, vão para o caralho. Desculpa. Eu estou-me a rir de outra coisa, não tem nada a ver com isso. Mas podes dizer, se quiseres. Não posso, não. Não? Ok. Nem quero, mas imagina. O gajo, a verdade é que a Arábia Saudita neste momento tem muito dinheiro para gastar com estas coisas e nos cálculos dele... O Ronaldo mudou aquilo tudo, esquece. Eu vou correr a Arábia Saudita há 6 anos, pré-Ronaldo e pós-Ronaldo, ok? Já lá apanhei o Jorge Jesus, já apanhei os gastores. Estou com eles e a diferença deste país em apenas 6 anos, a primeira vez que eu fui correr a Arábia Saudita, corria para a BMW, eles disseram assim, António, proibido usar t-shirts, não se pode ver pele a não ser a tua cara e as tuas mãos. Estúpido, Jesus. E eu fui assustado. Ok, mas respeitas e tudo bem. Claro, respeito o país dos gajos, a cultura deles, eu gosto deles. Se querem que seja assim, eu faço assim. A hora das rezas, desliga-se as músicas das garagens. Pá, ninguém refila, desliga-se as... E assim, pá, e também gostando, também não gosto de ir ao Martim Muniz e ver a malta ajoelhada a rezar 2 ou 3 mil gajos. Pá, há sítios para isso, não é? Mas pronto, também é outra conversa. E agora? Pá, apanhas ubras para todo lado, já tens mulher... Isto parece estranho, mas as mulheres não podiam guiar e eu estar aqui a dizer que as mulheres já guiam e já vão jantar fora só. A diferença que aquele país teve, e ainda bem, para melhor, e isto é Ronaldo. É Ronaldo. Sem dúvida. Já não é uma questão de foi bem pago ou mal pago. É pá, é o... Está a mudar ali, né? Ele é tão grande, o Ronaldo é tão grande, que vai para além do que é que custa ou o que é que não custa. O Ronaldo é uma magnitude diferente de todos os outros atletas de qualquer outro desporto. Sem dúvida. Olha, e já que estamos a falar que o Hamilton ganhou, vai ganhar pelo menos 100 milhões, eu gostava que tu me desse aqui um termo de comparação. Por exemplo, um campeão do mundo de Fórmula E, claro que já se sabe que tem contratos diferentes, mas tu achas que a média de contratos de Fórmula E vai haver uns mais altos, uns mais baixos, já sabemos. Estamos a falar de 2%. 2%? Vai. Mas o Hamilton, o gajo mais bem pago até hoje era o Verstappen 40. Só o Basel, depois vai buscar mais 40 de outras coisas. Certo. Mas estamos a falar de 40. Qual é o nosso método na Fórmula E? Nós tentamos puxar os salários cada vez mais para cima, mais para cima, mais para cima, obviamente. E se na Fórmula 1 se gastam 300 milhões por ano e o Verstappen ganha 40, vamos dizer que sejam 30. Pronto, é 10% do orçamento da equipa, certo? Se na nossa se gasta 25, 10% daria 2 milhões e meio por ano. Nós não ganhamos isso neste momento. Se calhar, pá, sendo campeão, uma série de bons, mas mesmo assim não chegas. Mas pronto, ganhamos. Mas pelo menos um milhão conseguem ganhar. Sim, eu diria que essa é a média do que se ganha na Fórmula E. Da Liga. Pá, que é muito dinheiro, atenção. Nunca na vida pensei... Ganhar esse dinheiro é conduzir. Já viste, eu faço o que eu gosto e consigo... Pá, uns anos menos, uns anos mais. Varia com os seus resultados. Claro que sim. Há muitos variáveis e ainda bem que o há. Eu acho que no futebol até devia ser mais assim. É pá, mas pronto, mas vivemos num mundo estranho porque a quantidade de gente que tens que se mata a trabalhar, tem que apagar 3 autocarros por dia para ganhar uma miséria e depois tens gás que ou estão a guiar carros ou a dar uns chutes na bola e ganham loucuras abismais de dinheiro. Pronto, eu sei que tu tens explicações e é um resultado do... Da procura que existe. Supply and demand, claramente. É um sustado e os vais ganhar mais dinheiro. É que é tal como a situação de que quando a Marta... O que está mal aqui não é quem está a ganhar muito dinheiro, é quem está a ganhar muito pouco. Exato. E que é que está mal. Nós nunca devemos invejar quem ganha muito dinheiro. Pelo contrário, nós vemos é... Nunca podes invejar quem ganha muito dinheiro. Nunca devemos é... Eu sei que é o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. É porque as pessoas são muito negativas. Eu costumo dar este exemplo muitas vezes. Se tivesse um acidente de comboio, que morreu uma pessoa e são mil pessoas lá dentro, a notícia que vai sair é que morreu uma pessoa no acidente de comboio. Não é que sobreviveram a 999. Porque é isto que funciona. É sempre mais fácil o lado negativo. Mas é um mindset que se tem que mudar. Vamos todos ganhar mais. Vamos todos fazer mais. Na verdade... Mas a malta também quer não fazer nada e ganhar muito, não é? É, é um bocado assim. Eu acho que cada vez mais e também considero que tenho um bocado... Tento ter um bocadinho esse papel de tentar... Que a minha audiência se esforce e que seja inteligente a escolher, a fazer certas escolhas na vida, não é? Porque, por exemplo, eu faço o que faço, não foi ao acaso, não é? Eu tive que fazer cenas inteligentes, tive que ter escolhas... Não, trabalhei sempre muito, mas tive que ter... Mas há pessoas que acham que não. Há pessoas que acham que não trabalham. Em tua casa, liga-te a câmera e diz umas merdas, por exemplo. Mas pronto, mas a maior parte das pessoas têm noção que não é assim. Mas eu tive que fazer escolhas e essas escolhas são muito importantes, não é? E muitas vezes as escolhas, aliás, na maioria das vezes, tu tens que pôr dinheiro à frente, não é? Tu tens que investir o teu tempo, o dinheiro, o arriscar. E pensar, opá, se... Vou gastar agora... Imagina, eu faço se calhar as contas para quando comecei o YouTube. Se calhar gastei ali, que é pá, 5 mil euros para fazer os meus primeiros, tipo, vídeos. Com que idade? Se calhar não tinha... Não, eu até comecei isso, tinha pá aí 18 anos quando fiz o meu primeiro vídeo de YouTube, mas com consistência... Mas para gastar 5 mil euros, com 18 anos, nem tu a gente... Não, mas eu não gastei isso com essa idade. Eu comecei a fazer vídeos... Era um por ano. Achar que aquela merda ia bater e eu crescia. Depois só pá aí aos 20 e tais, é que comecei a fazer... Aos 30 já, aos 30 é que comecei a fazer com consistência. Que hora é que tens agora? Tenho 34. Tu deves ser de 91, sou de 89. Exatamente. Mas tive que gastar dinheiro para depois ir colher... Ou seja, uma pessoa tem que gastar dinheiro nas sementes, não é? Para depois ir colher os frutos. Opá, faz parte. E há certas escolhas, como por exemplo... Opá, quero ser um gajo... Imagina, agora um gajo pensa. Eu quero ser um gajo que tem muito dinheiro para sustentar bem. A minha família, os meus filhos nunca passarem por merdas como essa pessoa já pode ter passado. Ok. Não há mal nenhum em pensar assim. Que não há mal nenhum em pensar assim, exatamente. Mas há malta que acha que há mal em pensar assim. Então tu pensas, ok, ele quer isto. Tenho que escolher agora, imagina, um curso. Olha, vou escolher um curso de educação física. Tu não vais ser muito rico a tirar um curso de educação física, porque se quiseres mesmo ser professor de educação física, neste momento o Estado está a pagá-lo horrivelmente mal, não tens os patamares que tinhas há uns anos. Agora, é possível dentro da mesma área fazer outras coisas? É, pode ser um PT com sucesso e ganhar 10 mil euros. Ou mais, não é? Ou também podes ser um treinador de educação física e ganhar os teus mil e tal euros por mês e ser feliz. Não, mas eu não estou por isso em causa. Agora, podes ser e há provavelmente pessoas que ganham 700 euros que são mais felizes do que eu. E não é por aí. O que eu estou a dizer é, há escolhas que nós temos que saber fazer, não é? Que é, ok, se tu queres ser um gajo que ganha acima do normal, então tens que haver possibilidades de coisas que te possam dar mais acima do normal. Que vais ter que trabalhar muito e trabalhar para isso acontecer, mas tens essa possibilidade, tens essa tipo, essa luz ao fundo do túnel agora. Se vais para um túnel, é isso, se é escalável agora. Se vais para uma profissão ou um curso que tu sabes que, se fores o melhor daquela merda, nunca vais ganhar assim tão bem. Portanto, isso é uma escolha que é importante, não é? Portanto, eu acho que as pessoas têm que repensar sempre. Ok, eu até gostava de fazer isto, mas também gostava de ter uma qualidade de vida acima da média. Então, para lá, será que esta escolha deste curso que eu estou a tirar é o ideal? Será que este trabalho, se calhar não tenho que, tipo, despedir-me desta merda, ou então arranjar um segundo trabalho, juntar dinheiro, despedir-me 3 meses, pensar na minha vida, mudar de, sei lá. Eu até te ponho isto de outra maneira. E se calhar o teu público pode ser um bom conselho para alguém mais novo. É muito cool quando estás na escola. Epá, não vou, chegas tarde, faltas, baldas, as umbalas, não é? E depois, epá, ou não acabas a escola, ou não acabas o curso, ou não tiras um curso, ou não sei o quê. E é muita cool, e és o gajo mais cool da escola, e este gajo está-se a cagar, e as miúdas adoram, tem-se o quê. Porque mais tarde, um gajo vai-se arrepender. Olha onde é que estão os gajos cool das escolas agora, estão todos na merda. Quase todos, meu. E o problema aqui é a educação. Começa tudo aí. Tens que ser bem guiado. Claro que não apetece, eu também não apetecia, e eu fui forçada muitas coisas, e enfim, tive muita sorte, como já falei há bocadinho. Mas, mano, o sucesso dá trabalho. O sucesso dá um trabalho do cara. A sorte dá um trabalho do cara. É isso. A sorte dá um trabalho do cara. Eu acho que, que é o que se costuma dizer, e não acho que seja... Pode parecer clichê, mas a sorte conquista-se, não é? Tu não tens a sorte só porque... Eu não acredito em azar, nem sorte. Eu acredito que há realmente pessoas que têm sorte... Opa, mas lá está, é uma num milhão. Aparece uma cena que faz com que ela pumba, estás a ver? Mas a maior parte das coisas não é assim que funciona, não é? É um bocado por aí, meu. Então, ok, já fomos aos valores que se pequenham na Fórmula E, que é interessante. Agora, um youtuber em Portugal consegue fazer que tipo de dinheiros? Opa, depende se fazes casinos legais, se não fazes legais... Casinos legais? Sim, por exemplo, o meu patrocínio, já agora que estamos a falar disso, deixem-me aproveitar para falar dos meus patrocínios, que é a Prozis e a Salverde.pt, por exemplo, se tu fizeses casinos legais, um casino legal em Portugal, vai-te pagar sempre menos do que um casino que não é legalizado cá, não é? Ok, claro. Tu tens pessoas youtubers que fazem casinos ilegais, e esses casinos ilegais pagam mais do que os casinos legais. Porquê? Porque eles não pagam a licença cá. Claro, claro, ok. Portanto, eu posso dizer, pelos que fazem ilegais, eu não te posso dizer números, mas posso dizer que não há de haver muitos a ganhar estes valores, mas há youtubers, há youtubers que conseguem ganhar 20, 30 mil euros por mês. Uau. Mas e depois com o YouTube mesmo a monetizar o YouTube? O YouTube não ganhas grande coisa só do YouTube em si, do YouTube posso dizer que... Um gajo que tenha um milhão de views num vídeo. Oh pá... Acho que hoje em dia o antes chegou a ter estes números. Sim, mas também não pagava o que paga agora. Estás a ver? Ou seja, os valores mudaram e felizmente até melhoraram. Ok. Olha, posso dizer que, por exemplo, eu nos últimos meses tenho feito 3 mil e tal euros de YouTube. É boa. Ou seja, do AdSense, no fundo. Sim, sim. Google AdSense. Pronto, depois o valor principal são os meus patrocinadores, não é? É um bocadinho como tu, não é? Tu tens as marcas que te pagam. Claro. Aliás, tens a marca que te tem um contrato, mas depois também deves ter marcas que fazem as promoções, não é? Sim, sim. No meu caso, no nosso caso, enquanto pilotos, é mais a marca que te emprega. Certo. Neste momento... Mas se fôs um Verstappen já não, porque depois tens o BPI ou o BPI não... Lá da Holanda. O BPI da Holanda ou o Millennium da Holanda ou a Caixa da Holanda, pronto, que lhe vai pagar. É a EDP da Holanda? Isso não estou em erro. Eu acho que já te vi também numa publicidade qualquer de um banco ou não? É a EDP. Eu faço tudo. Pronto, estás a ver. Pronto. Tudo não, faço... Faz algumas publicidades, ou seja, também estás a ser pago para fazer isso. Mas identifico-me mesmo, estás a perceber? Tipo, imagina... Eu não, que é a luz mais cara da Europa. Pois, mas a culpa aí não é só deles. Sabes que é a EDP. Acredito, acredito. No outro dia estava a perguntar, agora querem promover painéis solares. E eu perguntei, mas nós a promover painéis solares, vocês ficam sem negócio de vender a eletricidade. E eles dizem, pá, nós hoje em dia perdemos dinheiro a vender a eletricidade, porque o Estado mete-te um cap do que é que podes vender por kilowatt e já lhes custa mais do que o que vendem. Ou seja, o negócio está caro, a eletricidade está de facto cara, estas guerras... Sim, e nós pagamos a luz... É muito cara, mas lá está, o Estado também tem aí mãozinha, já se sabe, não é? Eles gostam de ir ali esturcar dinheiro a tudo, já sabemos. Por isso a culpa não é diretamente da EDP. Certo. Mas pronto, imagina, agora antecarro elétrico também. Qual é que o Porsche... Isto acontece sempre, não é? Que além do que eles te pagam, ainda te oferecem um carro... Exatamente. Mas é oferecido ou é emprestado? Aqui com a Porsche o contrato é diferente e é bom para mim, porque eles basicamente vão amortizando o valor do carro... Eles amam um carro, que não é meu, mas eles vão amortizando... E se no final eu posso... Imagina que fico dois anos com um carro, se eu quiser ficar com ele, eu abato o que eles já pagaram ao carro e posso... Ou seja, compro o carro a um valor muito mais barato. Mas o que eles pagaram ao carro como? Imagina... Com leasing. Por exemplo, sim. Eles é que pagam a mensalidade do leasing, já percebi. E imagina que eu faço um leasing de dois anos com um 911 ou um Taycan. E no final eles dizem, António, queres ficar com o carro? 50 mil euros estão pagos. Pá, pronto, pagas a diferença. Se quiseres ficar com o carro, então não, olha, não, quero só outro novo. Exato. Mas não estou outro novo. Ok. Isso não posso queixar. Não é mau. Mas imagina, no meu caso tenho dois carros por contrato. Aliás, um deles é feito com a Porsche aqui do Porto. Pá, que são o melhor stand da Porsche de longe na Península Ibérica. Na Península Ibérica. Pá, vendem carros como ninguém. E a Porsche, claro, tem um standard alto. E aqui com a Porsche do Porto, eles emprestam-me um carro elétrico. Pá, para mim é ótimo. Porque é o carro que eu ando todos os dias. E depois, como tenho o carro elétrico deles, posso ir, faço com o contrato, peço um não elétrico, então consigo. Só que não cabe nada lá dentro, no 911, não é? Não cabe lá nada. Os taques de golfe, aquilo não é fácil. Ou seja, tu tens o 911, que é a gasolina, para que curtires um bocadinho, vá. E depois tens o elétrico, um Taycan, provavelmente, não é? Exatamente, é o único elétrico. Tens o Taycan elétrico, exato. Agora sei o Macan também, o novo. Sim, sim, sim. Mas ainda não acho muito bonito o Macan. Nunca achei piada aquele carro, mas pronto. Acho que é o patinho feio da Porsche, mas é a minha humilde opinião. Sabes uma história engraçada da Porsche? A Porsche teve para falir, há 15, 20 anos, 15 anos atrás, e sabes qual foi o carro que salvou a marca? Não faço ideia. O Cayenne, o primeiro Jeep. Salvou a marca e a marca ia falir. E o Cayenne, porquê? Porque começaste a abrir a mulheres. As mulheres não queriam comprar 911. Sim, sim. Foi o primeiro seu, até foi dos primeiros SUVs do mercado, não é? Se não foi o primeiro, foi dos primeiros. Destas marcas assim... Destas top de gama, sim. Sim, sim, exatamente. Se calhar a BMW com o X5. Não, eu lembro, houve muita gente a comprar o Cayenne na altura. E agora o Macan ainda mais. Pois. E hoje em dia a Porsche fatura 30 bs por ano. Certo. A vender, sabes quantos carros? Não faço ideia. 350 mil carros por ano só. Só vende 350 mil carros. Uma loucura. A BMW vende 2 milhões, a Opel vende 3 ou 4. A Porsche vende... Pá, são margens grandes e... Sim, claro. É uma marca diferente. Certo. Mas pronto, é um case study, sem dúvida. Esta marca é um case study. Não, apá, a Porsche é incrível, logicamente. E tens um 911. Porquê é que não perdiste um, sei lá, um GT3? É o que eu tenho. Ai, tu tens um GT3! Ou seja, pronto, tens o elétricozinho para ir com a mulher às compras, não é? E depois tens o GT3 só para te divertir um bocadinho, não é? Fomos passar a passagem de Ana ali ao Alentejo e fui no carro. Pá, e pronto, as miúdas... Que chatice que é este barulho todo e é dur e ouve-se tudo. A minha namorada é exatamente igual. O que é isto? O elétrico, vamos a ir no elétrico. A minha namorada é exatamente igual. Já não conduzia o meu Mustang há algum tempo. Este Mustang é teu azul. É o meu, é o meu. É louco. Já não conduzia há muito tempo. O pai, tipo, eu, olha, apetece-me agora conduzir o carro e tal. E ela, terminamos a viagem, que foi curta, e ela, não tinha saudades nenhumas desse carro. Ou seja, por ela, quando teremos o barulho, eu ver, ai, depois deixem-me com a dor de cabeça. E curioso, porque agora, agora, vou-me casar, como sabes, pá, e comprámos um carro para a Inês lá em casa, juntos, e ela quis um 100% elétrico. Um carro 100% elétrico para ela. Escolha dela. Eu acho que o elétrico tem essa... Pá, se for Cascais, Lisboa, Estúdio, Cascais... É uma calminha do Caraças. Tem essa cena bacana. Pá, e poupas 300€... Sim, já para não falar em outra. Eu tenho uma wallbox de EDP em casa. Se carregares um carro elétrico em casa, não é caro. É caro carregar na rua, neste momento. Em casa não é caro. Pá, ela poupa 300€ de gasolinas por mesmo. É muito dinheiro, pá. Claro que é, claro que é. Não, sem dúvida. E é o sossego também, pá. Não ouves barulho, é muito mais sossegado. Eu adoro o meu carro elétrico, o Taycan, pá. Não sei se há alguma vez andaste num... Não andei, mas tem um amigo meu que encomenda o TAPAS chegar. É, pá, o novo. O novo. Pá, é lindo, lindo. Enfim, outra conversa. Porreiro, meu. E pronto. Olha, nós parece que já nos conhecemos há muito tempo. É engraçado, não é? Pá, quando te identificas... É, exatamente. Porque eu vou-te ser sincero, pá. Eu vejo e aparece-me, não sei se é o que mais, mas estas coisas de um gajo vlogar todos os dias. E olha, hoje vou... O gajo quase tem que se acordar de manhã e pensar, porra, o que é que eu vou filmar amanhã? Deve ser um trabalhão, um gajo arranjar conteúdo para todos os dias. É, pá, e gosto de ver isto ou aquilo, ou uma vez ou outra, mas não sou muito fã dos vlogueiros de diários, estás a ver? E quando te vi a mudar de estratégia, disse, pá, este gajo é um gajo inteligente. Ah pá, claro está, mas foi o que eu disse há um bocado, nem foi propositado. Mas também porque não te conheci antes, estás a ver? Certo. Quando me disseram que jogavas golfe, eu sei que um gajo que joga golfe é um gajo esperto. Ou não, mas... Ou não, exato. Não, olha, eu sempre fiz coisas diferentes, percebes? Sempre, foi o que eu disse há pouco, sempre tive rubricas diferentes. E surgiu esta cena da política, porque eu, desde que fiz a... Desde que houve aquela situação do Costa, há uns meses antes comecei a ligar mais a política, depois houve aquela situação... Foi com a iniciativa liberal que... Exatamente. Opa, e depois, desde aí que comecei a ligar mais a política, comecei-me um bocadinho a revoltar com tudo o que anda a acontecer. Revoltar no bom sentido, não é, do género? Temos que fazer aqui uma mudança, temos que fazer aqui reformas e... Informar, a malta tem que saber informar-se. É isso, e sinto que estou a fazer um bom trabalho em que a malta mais nova, e não só mais nova, porque mesmo a malta da nossa idade está-se a cagar um bocado para a política. Está, sabes porquê? Mas agora já não está tanto. Mas sabes porquê? Porque estudam aqui nas universidades, em que temos duas ou três pelo país, estão no top 10 mundial de universidades, e acabam os cursos e vão trabalhar para fora, porque os gajos estão-se a cagar, claro que estão. Mas não é só por isso, é só por... Tens que reter este talento que estás a formar cá. Mas olha, eu acho que, fazendo aqui uma analogia, eu acho que Portugal é como... Portugal não. Esta situação, quando estou a falar deles já não ligarem e não irem votar, é quase como a namorada, que é vítima de violência doméstica, e já acha que aquilo é normal. Olha, boa analogia. Estás a perceber? Já acha que é normal. Está sempre a levar na focinheira, mas já nem liga, já é normal. E é o que tem acontecido connosco, que nós andamos a levar no focinho há muito tempo. E se o pessoal mais jovem e o pessoal jovem não vai votar, isto vai continuar a acontecer, porque os velhinhos votam sempre PS, não digo todos logicamente que não, mas a uma grande maioria dos velhotos votam PS porque eles fazem este populismo, eles acusam o Chega e a Iniciativa Liberal e partidos de direita de populismo. Mas os únicos populistas que existem é o PS e o Bloco de Esquerda, percebes? Na minha humilde opinião. É por isso é que nós estamos assim. Eu acho muita piada como é que em debates, como é que a Mariana Mortágua acusa o PSD que não está no governo, por exemplo, o Luís Montenegro, se fazer o que quer que seja, quando o governo, de seis anos de governo em que ela esteve lá a aprovar reformas, mas, é pá, juro-te, eu só de falar dela dá-me assim um termolíquo. Mas é que a malta come, imagina, tu podes ser de direita, de esquerda, até podes ser do PS, ok? Agora, não podes negar que a culpa de onde estás hoje, muito, ou se não toda, é dos últimos dez anos de governo. Como é lógico. Não podes negar. Porque fomos 30, na verdade. Exatamente, tiveste aquele intervalo de quatro do Passos, e ainda por cima tiraram-no de lado a fórmula que foi. Exatamente. Pá, não é, pá, enfim, eu tento não meter-me muito em política por algumas razões, mas é que estou como tu, olha, estou a crescer. Sim, e é perigoso também, é perigoso. Não, imagina, a única coisa que eu... Mas para ti é perigoso por causa das marcas, não é? É, porque, imagina, ok, posso dizer que não sou de esquerda e gostava de ver o país a virar um bocadinho à direita. Se calhar não todo, mas um bocadinho temos que mudar. Sim, sim, tem que mudar, principalmente a parte económica, que é importante, não é? E pá, é parte económica... Porque crescendo a económica, depois tu tens mais dinheiro para a parte social. Pelo menos educação e economia juntos têm que subir. Ah, e depois, claro, saúde... Depois a social acaba por se associar, porque se tens mais dinheiro... Bem, automaticamente. Tens mais verbas. Automaticamente tudo vai melhorar. É isso mesmo. Mas estes dois pilares é importante que melhorem urgentemente. Educação, pá, tem que haver escolas para toda a gente. Certo, certo, certo. Toda a gente quer que tu nasces. Para todas as pessoas para toda a gente. Imagina que tens um... Olha, esta analogia até foi o Ricardo Araújo Pereira que me disse na cara, porque nós obviamente, eu penso de uma forma diferente da dele. Sim, ele é de esquerda. E o que ele me disse foi, imagina que eu nasço num prédio que tem 11 andares e eu nasci, não é? E os meus pais vivem na penthouse, lá em cima, o melhor apartamento. E no mesmo prédio, no mesmo prédio que eu vivo, no mesmo código postal, vive na cave o filho do porteiro. Este gajo tem que ter as mesmas oportunidades do que eu. Eu disse, pá, mas Ricardo, aí tens toda a razão. Isso eu estou 100% de acordo com ele. Sim, mas ninguém encontraria esse pensamento. Por isso, tu tens que dar igualdade de oportunidade a toda a gente. Claro que sim. Ok? Se tu quiseres estudar e tirar um bom curso, sejas pobre ou rico, tens que o conseguir fazer, se quiseres. Certo. Se quiseres, não é? Pá, porque pronto, porque não podes é todo isso. Mas é isso, mas só consegues fazer isso se tivesse uma parte económica sustentável e aí o exemplo que eu dou sempre... Se as pessoas não vão à escola pública, como é que o gajo da escola pública vai estudar? Mas é o exemplo que eu dou sempre, que eu dou sempre, quer dizer, daí nos últimos podcasts, que é para mim o PS é um balde. furado, que eles continuam a meter água e não se apercebem que a água continua a sair, não é? Eles não se apercebem, eles já percebem-se. Sim, eles sabem, eles estão sempre a pôr dinheiro na parte social, só que não percebem que têm que ter uma estrutura sólida económica para depois o balde não estar furado e quando põem água, percebem que aquela água está a fazer efeito, não é? Não é tipo, olha, vamos agora meter 300 milhões na parte social, educação, não sei o quê. Ok, mas não é suficiente e depois fica sem nada, ou seja, não adiantou nada aqueles 300 milhões, enfim. Mas pronto, também não vamos entrar aqui muito em política. Não. Para mim, opa, e por acaso tenho a agradecer a Solverde e a Prozis, que são os meus patrocinadores principais. Olha, a Prozis não me dá nada, por acaso já tive umas conversas com eles, mas eu sou um fã da marca, pá, é impressionante. Boa. Eu sei que o Miguel Milhão é um gajo assim um bocado maluco, mas a marca... Mas no bom sentido. Fogo e o que ele faz, é impressionante. É brutal, é brutal. Eu não fazia nada, mas no outro dia fui, pá, precisava de uma proteína para o ginásio, pá, chegou-me no mesmo dia. É, código PAIVA, espero eu. Não foi, mas devia ser. Não usei códigos. Pois, devias ter usado não. Então eu vou usar, ganhas umas... É, ganha-se umas comissões, não é nada do outro mundo a nível de comissões, mas pá, é sempre importante, porque migalha a migalha, não é? Porque nós temos... Claro. Eu tenho, pronto, um contrato porreiro com a Prozis. Paga-te a eletricidade aqui do estúdio. Não, não, não. Eu tenho um contrato porreiro que recebo, pronto, um valor, não é? Mas depois também tenho um valor de comissão, não é? Claro, claro. Porque imagina, eu posso dizer que já tive milhares de propostas, milhares, mas dezenas de propostas para trabalhar à comissão com outras marcas e eu não trabalho à comissão. A única marca que eu trabalho à comissão é a Prozis, porque tem um base, percebes? Claro, claro. Também é à comissão, não é só à comissão. Ou seja, tem uma base à comissão. Eu não sou vendedor para estar a ganhar à comissão, são os vendedores, não é? Nada contra os vendedores, mas não é esse o meu trabalho. Mas tenho um contrato porreiro, gosto muito da equipa, tal como a Salve Verde é brutal. E são duas marcas muito porreiras que... Eu gosto de ver marcas portuguesas para vingarem. Sim, sim, sim. Tens algumas unicórnio, pá, isso é um prazer enorme. Certo, certo. E depois a cena porreira é que imagina, eu fui ao Parlamento fazer aquela situação, podia ter acontecido. As marcas eram assim, olha, agora estamos com medo, se calhar vamos ter que... Podia ter acontecido, estás a ver? Tu estavas, mas era um bocadinho off, de que houve streamers que ficaram sem trabalho, não foi? Exatamente. Já quero que acontecesse a situação. Na pandemia obrigaram-nos a fazer corridas online e a streamar, porque a malta não havia corridas, não havia nada, não é? Pois. Pá, e houve um deles que chamou umas palavras que não se deve chamar outro piloto na brincadeira e a marca... Mas tipo o quê? Podes dizer aqui, não há problema? Epá... Fucking Beach, ou sei lá, assim... Foi pior do que isso, até. Mas foi racista ou assim? Foi aquela palavra racista, certo? Não me apetece... Não é melhor não entrar para aí. Começa por ano? Exatamente. Ah, mas isso já é fodido. Não, mas foi... Man, não sei o quê. Na brincadeira. Mas ele é leque, a pessoa que chamou? Epá, nem é muito, não. Mas, enfim... Foi completamente na boa, aquilo... Enfim, não... Pá, acabou. Houve esse, e houve um puto da Red Bull igual, e depois houve outro, que sabes o que aconteceu? O gajo era muito mal no simulador, e contratou um... O gajo é todo youtuber também, não sei o quê, contratou um craque para ir lá, e a câmera estava com o gajo... Ah, esta vou de capacete, a brincar. Pá, e pôs o capacete no gajo craque, ganhou aquilo, o gajo ficava todas aí e ganhou. Mas fez aquilo para um vídeo de youtuber, era uma prank, estás a ver? E acusaram o gajo de não leal, batota, não sei o quê, e eu disse, pá, nunca mais streamo na vida, nunca mais. Então, claro, estás ali para divertir a malta e ainda te arriscas a ficar sem o teu contrato, porque não faz sentido, não é? Imagina, estávamos a jogar uma vez Call of Duty e dei um estilo, não sei o quê, um gajo estava cansado, o boneco não correu, é pá, parece um gordo. É pá, cuidado, e não sei o quê. Ah pá, nunca mais vou streamar na vida. É pá. Pois, já, a malta sofre, os streamers sofrem um bocadinho isso. Mas era o que eu ia dizer, pá, é porreiro ter duas marcas que me apoiaram sempre, já há vários anos, e que não, pá, estão tranquilos, e que têm essa, dão-nos essa, dão-me essa liberdade, percebes, não têm essas pressões, meu... Também já sabem como é que eu sou, não é? Já sabiam para o que é que viro, não é? Certo, certo, certo. Boa, muito bem, pá, olha, gostei muito. Eu também, foi um prazer. Igualmente. Hás de voltar aqui um dia, e pronto, agora, olha, vamos ter que falar, porque eu, se calhar, vou mesmo aí, se calhar não, tenho que ir. Vou-te mandar o meu calendário e vais escolher uma que queiras ir. Pá, eu acho que março era incrível, porque tu tens, é São Paulo, março, não é? E depois... Tóquio em março também? Ia, caralho, meu... E depois... Eu nunca fui ao Japão, já, não fui ao Japão com a minha namorada há boa tempo. Eu vou-te já dizer aqui muito rapidamente, tem São Paulo dia 16 de março, Tóquio dia 30 de março, Itália 13 de abril, Mónaco 26 de abril, 15 e 15 dias, Berlim em 10 de maio e Xangai 26 de maio. Ok, então vamos fazer assim. Se eu quiser ir ao Brasil uns dias em março, fica para março. Ora. Ok? Se eu não for ao Brasil em março... E uma na Europa. Vejo uma na Europa, exato, que é mais perto. Berlim é muito louca e Mónaco é muito louca. Mónaco não tem aeroporto? Tem, tem. Niça, 20 minutos. É 20 minutos. Pois é, é em Niça, tens razão. Mónaco pode ser interessante. Porque eu só vou hoje de privado. E Itália é onde? Itália é um sítio novo, chama-se Mizzano. Antes era em Roma sempre e este ano mudou para Mizzano, nunca lá fui. Ok. Nunca lá fui. Aperto da praia, dá para dar uns mergulhos. Nessa altura do ano, se calhar não. Então não dá. Epá, Itália, abril, está quente. É? Mas está. É possível, sim, é possível. Está bem, pronto, então olha. O Brasil era incrível. Se fosse ir para o Rio, mas pode ganhar um voo para São Paulo. Aquilo é um dia. É tudo um dia. Certo. Mas na sexta-feira jantamos, corrida. Pois, e como é que tu fazes? Diz-me só como é que tu fazes isso. Então, tu vais para o Brasil. Vais para aí dois dias antes, não é? O Brasil é de lá a chegar para aí na quarta. Quinta-feira é um dia de preparação. Sexta-feira... Mas o que é que fazes na preparação? Reuniões. Que setup é que vamos pôr no carro. Queremos usar os pneus aqui e ali. Depois trocamos para aqueles. Enfim, uma série de detalhes técnicos que decides. Sexta-feira, eu acho que no Brasil temos um treino livre de sexta-feira à tarde. E de sábado depois tens o treino livre, qualificação corrida. Ou seja, tu nesse tempo, lá está, vais estar sempre em trabalho, não tens tempo, nem dá para ir jantarmos fora, nem nada. Talvez. Depende. Ok. Depende da hora que começar sábado de manhã. E depois tu no sábado, dormes lá ainda? Pois no sábado, after party. No Brasil fico. As outras todas não, sabes? As outras todas já não fico. Mas a do Brasil é muito gira. Pois, deve ser gira. É muito divertido. Mas tipo, o México basei logo, a Arábia Saudita claro que não fiquei. Mesmo a dos Estados Unidos também não... Na Europa, hoje em dia tento vir para casa sempre o mais depressa possível. Para Portugal o mais depressa possível. Então, pode ser que vá em março. Não é pode ser, vou em março. Tenho que ir em março a São Paulo. Bora. Boa. Isso era muito fixe. Aproveito, fico lá mais uns dias no Brasil e tal, e está bom. Está bem, meu. Olha, foi um gosto. Obrigado a todos por estarem desse lado. Beijinhos e abraços. Até logo. E aí, vai.